Glossário. Advertência. Atendendo ao quase horror da maioria dos leitores à consulta de dicionários, e a que este livro deverá também ser lido em Portugal, procurou-se adotar, no Glossário, um critério de meio termo, nem a inclusão de todos os brasileirismos dos contos e das lendas, nem somente a das vozes peculiares ao Rio Grande do Sul. Na dúvida sobre se realmente são conhecidos em todo o país certas palavras, cujo significado exato é indispensável à boa compreensão do texto, tomou-se a resolução de incorporá-las ao Glossário. Também aqui figuram numerosos termos ou excepções não brasileiras, ausentes dos dicionários da língua, pelo menos dos muitos antigos e modernos, gerais e especializados, que aparecem na bibliografia. Boa parte desses termos ou excepções parece criação de Simões Lopes Neto. Vão acompanhados de abonações, alguns encontrados em outros escritores. Vários deles, é o caso, por exemplo, de balançante, cernoso, espumento, são de formação simples e normalíssima. Não raro, o autor deu a significação, já muito conhecida, de tal ou qual vocábulo, o matiz pessoal, ou, tratando-se de verbo, conferiu de nova regência, características bem vivas de seu estilo. Só se consignam, em geral, os sentidos em que o escritor emprega as palavras. As exceções a esta norma provêm do desejo de esclarecer melhor a origem de certos sentidos. Por isso é que, às vezes, se vê registrada a acepção fundamental de termos que o autor só usou figuradamente. Em alguns casos também, aparecem com duas acepções, vozes que Simões Lopes Neto empregou em uma só. É que não se pôde precisar nitidamente o significado que ele quis atribuir-lhes. Vai apontada e documentada a extensão a outros estados, particularmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Goiás, do uso de muitas e muitas palavras ou significações tidas, em geral, como puros regionalismos gaúchos. Indica-se também a etimologia de várias dições de procedência não portuguesa, de várias, note-se bem, não se fez registro sistemático de etimos, fugindo-se principalmente aos contraditados. Pela declaração, entre aspas, não dicionalizado, entenda-se que o termo não figura em nenhum dos dicionários ou vocabulários brasileiros citados na bibliografia. Para a organização deste glossário, foi importantíssima contribuição, que aqui se agradece, de Carlos Reverbel, Sara de Sousa Meia, Augusto Meia, Luisa Rosenblatt e Maurício Rosenblatt. Glossário. Abre aspas. Consultar o vocabulário gaúcho é rasgar a visão interior, paisagens retrospectivas enquadradas na moldura da história. O vocábulo, então, não é apenas a carniça magra ou poupuda em que a etimologia vem dar a sua bicada. Na perna de cada letra estão entecidas sugestões, e sugestões para o leitor franstalista, amigo da pachorra que devaneia e do fumo crioulo bem palmeado. Enquanto a fumaça escreve no ar, a garatuja é indecifrável, salta do texto um termo vivo, que os olhos apalpam e o ouvido reproduz, buscando seu eco no poço da memória. Vozes que nascem, carreando outras vozes, sopros de gerações repetindo a mesma eufonia incerta, silabadas e modismos em que a força do sentimento gravou a sua marca, transbordando de bocas duras ou carinhosas, vestígios do espírito moldados no barro, às vezes simples sobrevivência da vida rude nos trabalhos e dias. Algumas ainda arrastam a espora, atravessam o tempo num passo decidido, outras dizem de campos abertos ao galope e da peleia, da cancha reta ou da longa viajada. Esta sabe a galpão, aquela abre no fundo da lembrança uma várzea ao sol entrar, quando o cheiro dos pastos verdes é mais ativo e os banhados refletem uma nesga de céu mais profunda. Há os castelhanismos petulantes, palavras que parecem a toda hora cobrar um queijo, topar qualquer parada. Há os falsos castelhanismos de muito bom português, quinhentismos retovados ou conservados na província, surdindo-o improvisadamente na boca de um peão. Não faltam as que sugerem as finais das nossas toadas embebidas na lonjura. E há também palavras de dedo no lábio, impondo silêncio. Querência, pagos, rincão. Fecha aspas. Augusto Meyer, prosa dos pagos. Glossário. Letra A. Aberta, igual, clareira. Abichornado. Versão 1, desanimado, abatido. Versão 2, vexado, envergonhado. 3, acovardado, aniquilado. Abre um colchete. Conforme abochornado, que é igual a quente, abafadiço. E, no minho, em Portugal, aduentado. Fecha o colchete. Aboche. Em grande quantidade, muito, de origem espanhola. Abombado. Versão 1, impossibilitado de continuar viagem por cansaço devido ao calor. Isso se refere ao cavalo. Disse do cavalo. Versão 2, esfalfado, exausto, arquejante. Entre parênteses, animal ou, por extensão, pessoa. Fecha o parênteses. Usado em São Paulo também. Platinismo. Outra palavra. Abrir os panos. É ir-se embora. Fugir. Abrir nos paus. Abrir-se. Achadio é igual achadisso. Abre um colchete. Achadio não está em nenhum dicionário. Talvez seja a criação do autor perfeitamente normal. O sufixo, io, concorre com isso. Em muitas palavras. Por exemplo, corredio e corrediço. Escorregadio e escorregadiço. Fugidio e fugidiço. Resvaladio e resvaladiço. Etc. Fecha o colchete. Acimentado. Igual transformado em cimento. Não dicionalizado. Acolherar. É atrelar ou ajoujar animais por meio de colheira. É também unir, juntar. Abre colchete. Do espanhol, acolherar. De uso na Argentina e no Chile, nessas excepções, e de emprego geral na língua em sentidos análogos. Fecha o colchete. Acolquinar. Versão 1. Inquietar. Amofinar. Versão 2. Amedrontar. Assustar. Importunar. Aborrecer. É espanholismo. A solta cavalo. Ou a solta cavalos. Árvore da família das Tiliáceas. Abre colchete. Variedade açoita cavalo. O vocabulário da Academia Brasileira só registra açoita cavalos, no plural. Ou a solta cavalos. Aferventar. É apressar. Abre um colchete. A acepção é, ao que parece, de todo o Brasil. É de grande uso aferventado. O que quer dizer? Impaciente. Alvoroçado. Apressado. Fecha o colchete. Aficionado. Figueiredo é o primeiro dicionarista que consigna esse espanholismo, definindo-o assim. Abre aspas. Entusiasta por corridas de toiros. No Brasil, ou melhor, no sul do Brasil, que é onde a palavra tem curso, ela é aplicada em sentido mais amplo de, entre aspas, amador de uma arte, jogo, esporte, etc. Fecha aspas. Aficionado da música, do teatro, do futebol, de carreiras. Afrouxar. Deixar escapar. Revelar. Um segredo. Não dicionalizada esta acepção. De segredo. Agachada. Versão 1. Investida. Arremetida. Interpelação inopinada. Versão 2. Alusão agressiva dirigida a alguém para provocar assunto que lhe é desagradável. Versão 3. Piada. Remoque. Saída. Versão 4. Disparate. É platinismo. Agachar-se. Dispor-se. Principiar. Começar, entre parênteses, a fazer uma coisa. Abre um colchete. Platinismo. Múcio Teixeira, nas flores do Pampa, usa a forma gachar-se. A ferética. Abre aspas. Expojou-se na relva úmida e verde e gachou-se a pastar pelas campinas. Fecha aspas. Poesias de Múcio Teixeira, volume 1, 353. Fecha o colchete. Agarradeira. Saliência que se faz na planta do casco do cavalo com uma alegra ou uma faca, a fim de que o animal tenha maior firmeza em terrenos úmidos ou escorregadios. Vem do platinismo, agarradeira. Agarrar. Tomar um caminho ou uma direção. Abre um colchete. Também de uso em São Paulo. Consulte-se o vocabulário de Conversas ao Pé do Fogo, de Cornélio Pires, que traz. Agarrar ou garrar. E veja-se a página 61 de Quem Conta um Conto, reticência, do mesmo autor. Entre aspas. Garrei o mato. Fecha aspas. Fecha o colchete. Aguada. Lugar onde vão beber os animais. Bebedor. Água achado. Com X. Saturado de água. Abre um colchete. Aplica-se ao cavalo que, em razão de muito tempo de descanso, fica tão gordo que não pode fazer marcha longa sem transpirar excessivamente, formando-se uma espuma branca, sobretudo na tábua do pescoço e no lombo. Fecha o colchete. Figurativo. Diz-se do indivíduo destreinado para certos esforços. Abre um colchete. Também usado no Paraná e em São Paulo, pelo menos em referência ao animal. Ver Silva Murici, algumas vozes regionais do Paraná. E o dialeto caipira, página 72, de Amadeu Amaral, que trata longamente da etimologia da palavra. Fecha o colchete. Aguente. Resistência física. Do platinismo, aguente. Alacria. Uma locução adverbial, usada com o verbo ir ou vir. Ir-se embora. Ir ao Deus dará. Cair no mundo. Alafresca. Designa espanto, surpresa, descrença. Abre um colchete. Também se usa simplesmente La Fresca. Ver Darcia Zambuja, no galpão, página 50. E 133. Alarifasso. Superativo de Alarife. Alarifage. Versão 1. Ação própria de Alarife. 2. Esperteza, trapaça. Alarife. Versão 1. Vivo, esperto, velhaco, trapaceiro. Versão 2. Desordeiro, venda furada. Abre um colchete. Superativo Alarifasso. Do árabe, Alarif. Fecha o colchete. Albardão. Faixa de terra que se ergue entre lagunas, banhados ou charcos. Do espanhol, Albardão. Argentinismo. Alçado. Diz-se do gado que se tornou bravio por haver fugido para o mato ou por se ter deixado ao abandono. Abre um colchete, usado no Paraná também. Versilva Murici, algumas vozes regionais do Paraná. Do espanhol, alzado. Acepção platina. Fecha o colchete. Alce. Versão 1. Trégua, folga, descanso. Platinismo. Versão 2. Ato de alçar ou levantar o cavalo por meio das rédeas. Abre um colchete. Espanholismo. Nesse segundo sentido, o termo ocorre também no Paraná. Versilva Murici em algumas vozes regionais do Paraná. Aldragante. Tratante. Vagabundo. Abre um colchete. Está em Luiz Araújo Filho, Recordações Gaúchas, página 65. Luiz Carlos de Moraes e Laudelino Freire registram a forma Aldagante. Fecha o colchete. Alegrete. Município em cuja região central se acha situada a cidade de igual nome, à margem do rio Ibirapuitã. Alevianado. Tornado mais leve, mais leviano. Alonjar-se. Afastar-se. Alongar-se. Não dicionalizado. Conforme Ciro Martins, em Campo Fora, página 14. Amagar. Levar o corpo para a frente quando a cavalo, a fim de dar impulso ao animal. Espanholismo. Amanunciar. Amançar um animal sem montá-lo. Tirar-lhe as manhas. Abre um colchete. Do espanhol, manosear. Luiz Carlos de Moraes consigna esta última palavra a par de amanosear. Sob de define manosear da seguinte maneira. Abre aspas. Ação de fazer carinhos com as mãos aos potros que estão sendo domados para lhes tirar as cócegas. Fecha aspas. Trata-se, pois, de acepção hispano-americana ou especialmente platina. O dicionário da Academia Espanhola não a registra. Do verbo castelhano correspondente ao nosso manusear. Esta última é a forma que usa Ivan Pedro de Martins no seu fronteira greste. Abre aspas. Valdeiredo domava, os baguais se entregavam pouco a pouco e ele passava horas manuseando-os, trabalhando-os para ficarem mansos. Fecha aspas. Página 219. Em Darcia Zambuja, no Galpão, página 98. E em Vargas Neto, Tropilha Crioula, página 68. Vê-se amanunciar. No Menininho do Presépio, Simões Lopes usa amanusear. Fecha o colchete. Amanusear. Ver amanunzear. Amargo, mate sem açúcar. Chimarrão. Amartilhar. É engatilhar, martilhar e martilhar. Ambicioneiro. Ambicioso. Abre um colchete. Também usado em Minas, pelo dicionário de Figueiredo. E em São Paulo, ver Valdomiro Silveira, nas Serras e nas Furnas. Página 103. Fecha o colchete. A meia espalda. Aplica-se a um modo de laçar, que consiste em prender o animal pela cernelha, pelo peito e por um dos membros dianteiros. Não dicionalizado. Amilhado. Diz-se de um animal alimentado com milho. Entre colchetes. Também empregado em São Paulo, em Goiás e em outros estados. Andante. Viajante. Transeunte. Ave um colchete. Usa-se também em São Paulo. Ver Rúdice Guimarães, Água Funda, página 115. Fecha o colchete. Angu. Confusão. Barulho. Arranca-rabo. Entre colchete. De uso, talvez, em todo o Brasil. Animalada. Grande número de animais cavalares. Abre um colchete. Também se emprega em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira, nas Serras e nas Furnas. Página 14. Fecha o colchete. Anu. Nome de uma dança. Ver Fandango. Abre um colchete. No Anu, depois da roda feita, abre aspas. Dizia o marcante. Roda grande. A esta voz, todos se davam as mãos e ao dito do mesmo marcante. Tudo serra. Há um tempo, serravam a sapateada de mãos dadas. A voz de cadena fazia os dançantes mão direita de dama, como na quadrilha. Acabado isto, cantava o tocador da viola. Abre aspas. O Anu e Pássaro Preto, passarinho do verão. Quando canta meia-noite, dá uma dor no coração. Folgue, folgue minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormires agora, dormirás de madrugada. Fecha aspas. Entre parênteses. Sesim Brajaques. Costumes do Rio Grande do Sul. Páginas 93 e 94. Fecha o colchete. Aparte. Versão 1. Ato de apartar ou separar o gado para venda ou outro fim. 2. Ato ou efeito de apartar, separar, por de parte. Abre um colchete. Não registrada a última acepção. Fecha o colchete. Aperado. Ensilhado com esmero. Ajaizado. Entre parênteses. Cavalo. Figurativo. Bem vestido. De apero. Aperos. Os preparos necessários para ensilhar um cavalo. Arreios. Abre um colchete. O mesmo que preparos. Também se usa no singular. A palavra corre igualmente em São Paulo. No sentido de, entre aspas, instrumentos de caça. É tomada do espanhol. Mas existe a forma portuguesa apeiro. Com sentidos análogos àqueles em que se usa aperos. Simões Lopes Neto. E na significação corrente em São Paulo. Nesta última, o termo é antiquado em Portugal. Conforme Amadeu Amaral em O Dialeto Caipira. Página 77. Fecha o colchete. Apertado. 1. Passagem apertada entre dois precipícios. 2. Desfiladeiro. 3. Lugar estreito de rio ou caminho. Apinhado. Porção de coisas apinhadas. Aglomeração. Aglomerado. Não dicionalizado como substantivo. Apinhoscasse. Juntar-se. Agrupasse. Apinhar-se. Abre um colchete. Parece que só é registrado por Luiz Carlos de Moraes. Que cita um trecho de Simões Lopes do Jogo do Osso. Claudelino Freire consigna apinhocar. Com sentido menos lato que o de apinhoscar. Aplastado. Cansado por efeito de certo esforço. Abatido. Esmorecido. Abre um colchete. Diz-se do animal e por extensão das pessoas. Fecha o colchete. Aplastar. Tornar aplastado. Tirar as forças. Tornar-se aplastado. Perder as forças. Aporreado. Aplica-se ao cavalo que o domador não conseguiu amansar. Abre um colchete. Usado no Paraná. Também. Versilva Murici. Algumas vozes regionais do Paraná. Fecha o colchete. Aporrear. Tornar aporreado. Apotrado. Versão 1. Que tem manhas de potro. 2. Figurado. Irascível. Grosseiro. Apotrar-se. Versão 1. Ficar o animal. Bravio como potro. 2. Embravecer. Zangar-se. Aprontamento. Igual aparelhamento. Enfeite. Apurado. Igual apressado. Impaciente. Apurar. Igual apressar. Aquerenciado. 1. Desse do animal acostumado a um lugar certo. Ou andar junto com outros animais. 2. Aplica-se figuradamente às pessoas. Abre um pochete. Espanholismo. Também usado em Minas. Ver. J. Guimarães Rosa. Sagarana. Página 140. E provavelmente em São Paulo. Ver. Querência. Fecha o pochete. Ariscar-se. Tornar-se arisco. Esquivo. Espantar-se. Abre um pochete. Cândido de Figueiredo, que é o primeiro a registrar este verbo, define-o como transitivo. Recusar e, como pronominal, ser arisco. Citando, em cada caso, um exemplo de Filinto Elísio. No segundo caso, o exemplo, abre aspas, de mim, croé, ter ariscas, fecha aspas, não se harmoniza bem com a definição. Em vez de ser arisco, por é melhor esquivar-se, fugir. Abre um parênteses, ação própria de pessoa ou animal arisco, fecha o parênteses. Toné, em léxico de lacunas, consigna o verbo como transitivo, com o sentido de tornar arisco, espantar, que coincide com a acepção dada à palavra por Simões Lopes Neto. Fecha o pochete. Armada, roda que se faz com o laço, quando se pretende atirá-lo para prender a res. É um americanismo. Arpista, desconfiado, prevenido, assustadiço, arisco. Entre colchetes, também se usa alpista, com L. Arpistar-se, mostrar-se a arpista, assustar-se. Entre colchetes, o mesmo que alpistar-se. Arranca-rabo. 1. Discussão, bate-boca. 2. Barulho, briga, conflito. Arranchamento. Casa de moradia no campo, com seus acessórios, burrais, galpões, etc., ou sem eles. Arreador. Relho comprido com que o canteiro toca os animais. É um americanismo usado na Argentina, na Colômbia e no Peru. Arreganhado. Aplica-se ao cavalo que, em tempo de calor intenso, depois de marcha imoderada, havendo bebido pouco, é acometido de uma espécie de espasmo, que se caracteriza pela contração dos maxilares e das narinas, e o faz perder muito em resistência. Abre um pochete, no conto Penar de Velhos, em que aparece a palavra, o cavalo, entre aspas, morreu arreganhado. De uso no Paraná também. Ver Silva, Murici, algumas vozes regionais do Paraná. Fecha o colchete. Arreglar. Combinar, consertar, arranjar. Pôr as coisas em ordem. Ajustar alguma coisa com alguém. É um espanholismo. Arreglo, é o ato de arreglar. Combinação, ajuste, arranjo. Espanholismo também. Arrematado. Igual a cansado, esfalfado, exausto. Arrinconar. É o mesmo que arrincoar ou acantonar. Arriscada. Aventura muito perigosa. Arrodelhar-se. É ajoelhar-se. Abre um pochete. Espanholismo de arrodelhar-se. Ainda não dicionalizado. Fecha o colchete. Arrolhar-se. Versão 1. Fugir derrotado, intimidado, amedrontado. 2. Reunir-se, juntar-se em grupo. Abre um parênteses. Animais que vão em marcha ou se acham espalhados. Fecha o parênteses. Versão 3. Reunir-se. Para pessoas. Do espanhol, arrolar-se. Com dois S. Fecha o colchete. Arroucado. Igual enrouquecido. Não dicionalizado. Arruir. Destruir. Desmoronar. Abre o colchete. O verbo aparece em dicionários, mas como intransitivo. No mesmo sentido de ruir. Fecha o colchete. Aruar. Indivíduo obrigão. Valentão. Poava. As cansadas. Depois de muita demora, com muito esforço. Abre o colchete. Do americanismo a las cansadas. Que se pode ver em Guirardes, Dom Segundo Sombra. Página 251. Fecha o colchete. Aspas. Chifres. Guampas. Abre um parênteses. Quando ainda estão no animal. Fecha o parênteses. Abre o colchete. De uso em grande parte do Brasil. Fecha o colchete. Aspa torta. Indivíduo turbulento. Desordeiro. Ventana. Assoleado. Diz-se do animal que, por haver andado muito ao sol quente, fica doente do aparelho respiratório, tornando-se facilmente cansável. Do espanhol. Assoleado. Atar. Ajustar. Contratar. Carreira. Atilhar. Pender com atilho. Não dicionalizado. Atorar. Cortar. Atorar. Atossicar. Com dois S's. Instigar para o mal. Dar mau conselho. Avios. Conjunto de objetos necessários para determinados fins. Avios de fogo. O isqueiro. A pedreneira. Etc. Avios de mate. A cuia. A bomba e a erva. Avios de pescaria. O anzol. As iscas. Etc. Avios de caça. Avios de carpinteiro. Predicência. Azonzado. Igual. Meio zonzo. Meio tonto. Não dicionalizado. Azulego. Diz-se de ou cavalar ou moar, cujo pelo é de um azul quase preto, entremeado de pintas brancas, produzindo um reflexo azulado. Entre colchetes, também usado em São Paulo, conforme o americanismo azulejo. Fecha o colchete. Fecha o colchete. Letra B. Bagual. Versão 1. Outro recém-domado. 2. Cavalo novo e arisco. Sobre arisco, é espantadiço. Ou grosseiro, rústico. 3. Muito grande. Entre colchetes, usado também no Paraná, na forma baguá, menos no último sentido. Ver Silva Munici, algumas vozes regionais do Paraná. E, na mesma forma, em relação a Animal, em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira, os caboclos, página 95. Do emprego do termo com referência a boi, em Santa Catarina, cite-se esta abonação. Abre aspas. O Antônio Rego, que viera dos ratones com uma tropa de boi-xucros. O Justino já tinha apartado um para a vara. Era um bagual, o raio, procurava gente que nem um cachorro. E na cachoeira, segundo diziam, partira dois laços só de um tirão. Fecha aspas. Vigílio Várzia, Mares e Campos, página 68. Feminino, baguala. Bagualada. 1. Manada de baguais. 2. Os baguais em geral. Abre colchete, também de uso em Minas. Ver Afonso Arinos, pelo sertão, página 13. Fecha o colchete. Baio. Cigarro feito de fumo crioulo e palha de milho. Balançante. Adjetivo. Que balança. Abre um colchete, não dicionalizado. Conforme Cornélio Pires, conversas ao pé do fogo, página 42. Fecha o colchete. Balandral. Nome dado ao poncho de pala, ou pala simplesmente, o qual tem no meio, como a opa, uma abertura por onde é enfiado no pescoço. Abre colchete. Vocábulo já em desuso. Segundo, cadeage. Na acepção de certa espécie de opa, e em outras acepções ligadas à ideia de vestimenta, é velhíssimo no português. Encontra-se, por exemplo, em Dom Duarte, escritor da primeira metade do século XV. Abre aspas. E esse algo quiser reger sobre roupa, deve resguardar-se de tal guisa que torvar o poça, e acuesto se for de seda ou chapada, porque não se rege bem sobre ela, ou se a manga do gibão for apertada, ou curta, ou a manga do balandral, assim feita que não deixe bem meter a lança de seu braço. Fecha aspas. Livro da ensinança de bem cavalgar toda a cela. Página 81. Fecha o colchete. Balastraca. Patacão argentino ou uruguaio. Bamburral. Vegetação arbustiva, guiseja nos lugares úmidos e nas roças ou cercados abandonados. Bancar-se. Montar, sentar-se. Entre colchetes, não dicionalizado nesta acepção. Bandear. Atravessar. Traspassar. Passar-se para o outro lado. Banhado. Terreno alagadiço. Pântano. Brejo. Abre um colchete. Também usado em Santa Catarina. Veja-se Virgílio Várzea, Mares e Campos, página 28. E, em São Paulo, vira Amadeu Amaral, o dialeto caipira, página 87. Fecha o colchete. Banheiro. Lugar onde se toma banho. Abre o colchete. Vai registrada aqui a acepção, não só por não ser portuguesa, como porque difere um pouco da que geralmente damos a palavra no Brasil. Banheiro, entre nós, é, de ordinário, o quarto ou recinto de banho, enquanto no trecho de Simões Lopes Neto é o lugar, o arroio, onde se toma banho. Fecha o colchete. Barbaridade. Barbaridade. Interjeição. Exprime espanto. Admiração. Barbicacho. Cordão ou couro entrançado que, tendo as extremidades presas ao chapéu, passa por baixo do queixo, segurando aquele à cabeça. Abre um colchete. Também se usa o termo em outros estados. O seu emprego em São Paulo, onde é talvez mais corrente o sinônimo Barbela, é documentado por Valdomiro Silveira. Os Caboclos, página 175. E em Minas Gerais, por Guimarães Rosa, Sagarana, página 199. Há no Paraná, o sinônimo queixinho. Ver Silva Murici, algumas vozes regionais do Paraná. Fecha o colchete. Barroso. Adjetivo. Diz-se do boi de cor branca amarelada. Há diversas tonalidades. Barroso claro, barrozo amarelo, barrozo vermelho, barrozo fumaça. Entre colchetes, termo conhecido talvez em todo o Brasil. Barulhar. Fazer barulho ou bulha. Com. Entre colchetes, não registrado como transitivo nesta acepção. Basteira. Ferida produzida no lombo do animal por defeito ou mau estado do lombilho. Batata. Divisa. Galão. Entre colchetes, não dicionalizado neste sentido. Bate-barbas. Discussão acalorada. Bate-boca. Bate-barba. Entre colchetes, não dicionalizado. Bater alcatra na terra ingrata. Locução verbal. Cair no chão. Abra um colchete, não dicionalizado neste sentido. Calbage consigne a expressão, dando-lhe o significado de morrer. Fecha o colchete. Bater orelha. Locução verbal. Ser igual a outro, da mesma força. Versão 2. Ter destino igual ao de outro. Entre colchetes, o mesmo que bater orelhas. Fecha o colchete. Berzabum. Tumulto, balbúrdia, briga, bafafá, gangolina. Bibi. Erva da família das iridáceas. Cipela púmblia. Cuja raiz é comestível. Bichará. Poncho feito de tecido grosseiro de lã. Bicharedo. Bicharada. Bicharia. Abre um colchete. Figura entre algumas vozes regionais do Paraná de Silva Munici. Fecha o colchete. Bicota. Beijoca. Beijo. Boquinha. Biguá. Ave aquática de cor preta da família dos carbonídeos. Carbo-vigua. Boxinchada. Versão 1. Ato de promover boxinche ou conflito. 2. Pagodeira. Pândega. Abre um colchete. Não está adicionalizado na última acepção. Fecha o colchete. Boxinche. Esta palavra está em Simões Lopes Neto no sentido de boliche. Isto é, abre aspas, taverninha, bodega. Fecha aspas. Erro de revisão, certamente. Boxinche é baile relis e desordem, briga. Tenha-se, aliás, em vista o seguinte. No conto Jogo do Osso, onde aparece boxinche por boliche, o autor se refere a, entre aspas, um boxinche meio arrebentado, cujo dono, abre aspas, era um sujeito alarifácio, capramim, desertor, meio espanhol, meio gringo. Fecha aspas. Pois num dos casos do Romualdo, intitulado O Gringo das Linguiças, Simões Lopes nos dá a conhecer, um gringo ruivo, torto, de cabelo à escovinha, o qual tinha um boliche muito arrebentado, e pouco depois escreve, abre aspas, verdade que eu não estava almoçando na mesa do boliche, e sim na da família do gringo. Fecha aspas. É de notar que o qualificativo do atual boliche é o mesmo nas duas histórias, meio arrebentado, e que na segunda aparece a palavra boliche duas vezes, abre um parênteses, através dos naturais disfarces da ficção é possível, observe-se de passagem, reconhecer no gringo ruivo, torto, de um dos contos, o mesmo sujeito alarifácio, meio espanhol, meio gringo, do outro. Fecha parênteses. No entanto, o Dicionário de Americanismos de Augusto Malaré consigna, entre as excepções de boxinche, a de, abre aspas, pulperia, ou taberna de pobre aspecto. Fecha aspas. Vale dizer, boliche. Bocó 1. Adjetivo. Tolo, pateta, acriançado. Usado em todo o Brasil, talvez. Bocó 2. Alforje ou bolsa de couro não curtido, ainda com o pelo do animal. Entre colchetes, também usado em São Paulo e outros estados. Boicininga. Nome tupi da cobra cascavel. Crótalos terríficos. Abre um colchete. A palavra é formada de M. Boi, cobra, e sininga, suante, chocalhante. Fecha aspas. Verafonso, A de Freitas. Vocabulário, nhengatu. Boiguassu. Cobra grande. Entre colchetes. Palavra de origem tupi, não dicionalizada. Fecha o colchete. Bolaço. Golpe dado com as bolas. Tiro de bolas. Bolandina. Versão 1. Agitação, atrapalhação, asáfama, bolandas. Versão 2. Trapalhada, trampolinada. Bolas. Ver boleadeiras. Entre colchetes. Também usado em Minas. Ver Afonso Arinos. Pelo Sertão. Página 13. Fecha o colchete. Boleadeiras. Aparelho que serve para prender o animal em campo aberto. É formado por três esferas de pedra ou de ferro envolvidas num couro espesso. Retovo. Ou ainda, por pequenos cacos de panela de ferro que, no mesmo envoltório, tomam forma arredondada. Essas esferas ligam-se entre si por meio de cordas de couro, denominadas soga das boleadeiras. Duas das bolas são de igual tamanho e a terceira menor, chamada manícla ou manica. É a que o boleador empunha para manejar o conjunto. Abre o colchete, o mesmo que bolas, pedras e três marias. Fecha o colchete. Boleado. Superfície boleada, torneada, arredondada. Abre o colchete, não registrado como substantivo nesta acepção. Fecha o colchete. Boleador. Aquele que atira as bolas ou boleadeiras. Bolear. Atirar as bolas ou boleadeiras. A, o animal, para apanhá-lo. Bolear a perna. Apear-se do cavalo. Boliche. Pequenina casa de negócio. Bodega, taberninha. Bolicheiro. Proprietário de boliche. Boliviano. Moeda boliviana de prata, que tinha custo no Rio Grande do Sul e valia aproximadamente 800 réis. Bombacha. Calças muito largas, apertadas acima dos tornozelos por meio de botões. Muito usadas pelos campeiros. Abre um colchete. A palavra, que se emprega mais no plural, é antiga na língua e designava, abre aspas, calções largos, que se atavam por baixo dos joelhos, fecha aspas, Figueiredo. No Rio Grande do Sul, as bombachas são, abre aspas, de uso relativamente moderno, fecha aspas, escreve Luiz Carlos de Moraes. Pois, na descrição da indumentária gaúcha feita, abre um colchete, na obra, notícia descritiva da província do Rio Grande de São Pedro do Sul, fecha o colchete, por Nicolau Dreis, que por aqui esteve em 1817, não se encontra esta vestimenta, fecha aspas. Use-se também o termo em Goiás. Ver Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas, página 178. Em João do Rio, Carioca, lê-se, abre aspas, Fuzileiros navais ébrios, malandros de calça bombacha, marinheiros, formavam grupos perigosos fora da calçada, fecha aspas, dentro da noite, página 265. Bombear, espionar, espreitar, observar, vigiar. Bombeiro, espião ou observador do campo inimigo, esculca, boquinha, beijo, bicota, usado talvez em todo o Brasil. Boteiro, aquele que governa um bote. Braçada, movimento ou gesto do braço. Bragado, desse de ou animal vacum ou cavalá, que tem grandes manchas brancas pela barriga. Brasino, desse do animal bovino ou do cão cujo pelo é vermelho com listras pretas ou quase pretas. Abre um parênteses. Também conhecido em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira, Os Caboclos, página 153. Simões Lopes Neto, estende aos gatos o uso do adjetivo. Fecha o parênteses. Bruaca, um, maleta de couro para transporte de objetos sobre animais. Dois, mulher ordinária, sem pudor, rameira, entre colchetes, também usado em São Paulo. Bussal, com C cedilha. Peça do arreio, muito complexa, feita de couro e que se põe na cabeça e pescoço do cavalo. Compõe-se de cabeçada, focinheira, fiador e cedeira. Abre um colchete. Do americanismo, bozar, com Z. No paulista Cornélio Pires, Quem Conta um Conto, página 16. Vê-se a forma, buçar, com C cedilha. Está, entre aspas, naturalmente como indicação de que se trata de pronúncia popular. Fecha o colchete. Passar o bussal em, locução verbal, enganar, lograr. Bussalete, com C cedilha. Peça do arreio, semelhante ao bussal, porém menor do que este e menos grosseira. Entre colchetes, também se usa em São Paulo. Buenaço, adjetivo. Muito bom ou bondoso, excelente, generoso, afável. Entre colchetes, também se diz buenacho, superlativo de bueno. Fecha o colchete. Bueno, adjetivo. Bom, bondoso. Adverbo, está bem, muito bem, perfeitamente. Entre colchetes, palavra espanhola. Buracama. 1. Porção de buracos nas estradas. 2. Série de buracos. Butiá. 1. Fruto do butiazeiro. 2. Butiazeiro. Entre colchetes, existe também em outros estados. Butiazeiro. Espécie de palmeira. Cocos capitata. De cujo fruto comestível se faz licor. Entre colchetes, também existe em outros estados. Buzina. Adjetivo. Raivoso. Colérico. Há um colchete. O termo está registrado em algumas vozes regionais do Paraná, de Silva Murici, como, entre aspas, indivíduo estróina, endiabrado. Fecha aspas, fecha colchete. Letra C. Cabelama. O conjunto dos cabelos ou pelos de um animal. Pelame. Entre colchetes, não registrado nesta acepção. Caborteiro. Adjetivo. 1. Diz-se do cavalo manhoso, infiel, arisco, velhaco. 2. Figurativo. Aplica-se a pessoa velhaca, tratante, que não merece confiança. Abre um colchete. Há em São Paulo, caborteiro. Ver o dialeto caipira, página 99. E cavorteiro. Ver Cornélio Pires, conversas ao pé do fogo, página 14. Fecha o colchete. Cabos negros. Adjetivo. Aplica-se ao cavalo baio ou gateado, que tem os quatro pés, a clina e a cauda pretos. Cabrestear. 1. Andar conduzido pelo cabresto. 2. Obedecer facilmente à atração do laço. Cabrestilhos. Correias estreitas de couro ou correntes de metal, que prendem a espora ao pé. Entre colchetes, também se usa no singular. Cachimbo. Cale-se de flor. Cafife. Um, pequeno cofre ou bandeja, em que se recolhe o barato nos jogos de cartas ou no divíspora. Dois, o barato. Caiambola. Escravo que andava fugido e que muitas vezes se acoitava em quilombos. Abre um colchete. O mesmo que canhambora. Canhambora. Canhambola. Calhambora. Quilombola. Fecha o colchete. Cajetilha. Com Jota. Sujeito presumido. Janota. Almofadinha. Abre um colchete. Nome dado pela gente do campo aos rapazes da cidade. O Jota é aspirado. Do platinismo, Cajetilha. Calaveira. Indivíduo velhaco, caloteiro, caborteiro. Entre colchetes, espanholismo. Califórnia. Corrida de cavalos em que tomam parte mais de dois, muito usada outrora no Rio Grande. Califórnia de Chico Pedro. Nome porque é conhecida a luta que, de fins de 1849 a 1850, travou o coronel Francisco Pedro de Abreu, mais tarde general e barão do Jacuí, contra as forças da República Oriental do Uruguai, pelo fato de haver o governo desse país confiscado ou onerado com pesadíssimos impostos as propriedades dos brasileiros ali residentes. Estes aproveitaram a ocasião para de lá conduzir os seus gados ao Rio Grande do Sul, onde ficavam garantidos. Muitas extorsões e abusos se praticaram durante essa peleja, na qual foi derrotado Chico Pedro. Abre um cochete. Este vocábulo, escreve Romagueira Correia, tira sua origem, sem dúvida, do fato de, em outros tempos, dirigir-se muita gente à Califórnia em busca de ouro que naquele estado abundava. E, como nessas corridas, Califórnia, são muitos os competidores e todos, com a sede de ganhar, talvez daí, analogamente, tenha-se lhes dado aquela denominação. Assim também se explica o emprego dessa palavra para indicar essa luta acima referida, em que também predominava, além de outros rendimentos, a cobiça de lucros. Fecha o cochete. Calombo, espécime de uma raça bovina outrora abundante no Rio Grande do Sul e hoje desaparecida, na qual os touros apresentavam um pescoço muito curto com uma saliência volumosa. Calombo, na parte anterior. Entre colchetes, Simões Lopes emprega a palavra em sentido figurado, facilmente compreensível pelo conjunto. Fecha o colchete. Cambará, nome comum a várias plantas, pertencentes à família das compostas, das verbenáceas e outras, e de que há muitas variedades, são tidas como de valor medicinal. Cambuim, árvore da família das mirtáceas. Mircia sfaerocarpa. Variedade de Cambuí, não dicionalizada. Camelada, grupo de camelos, os camelos. Camelo, ver caramuru. Camorra, provocação, desafio, indireta. Comprar a camorra, reagir a uma provocação, picar-se. Camote, um, namoro. Dois, o namorado. Abre o colchete. Camote vem do mexicano. Camotli, batata. Arona, dicionário de peruanismos, dá como batata doce ou de Málaga. Exposto ao sol, o camote, escreve o mesmo Arona. Abre aspas. Se recuece tanto que, ao assá-lo, el rescollo se requesbraja e chorreia miel por todos os lados, volviendo empalagoso de puro dulce. Fecha aspas. E três linhas adiante. Abre aspas. Tener um camote ou estar encamotado. Es muy corriente por estar enamorado. Fecha aspas. O dicionarista não estabelece relação entre o sentido dessas expressões e a ideia de doçura, de mel, que o camote desperta. Mas a relação parece bem clara. Fecha o colchete. Campear. Versão 1. Procurar gado pelos campos. 2. Procurar esquadrinhar. Abre um colchete. O termo é de uso, talvez, em todo o Brasil. Seu emprego em São Paulo? Documenta-o Valdomiro Silveira. Nas Serras e nas Furnas. Página 111. Na Paraíba, documenta-o José Américo de Almeida. A Bagaceira. Página 37. Fecha o colchete. Campeiraço. Campeiro muito experimentado. Profundo conhecedor dos segredos de seu ofício. Campeirada. Versão 1. Porção de campeiros. 2. Os campeiros. Campeirear. Trabalhar no campo com o gado. Campeiro. 1. Aquele que trabalha no campo com o gado. 2. Aquele que sabe trabalhar no campo. Abre um colchete. Também de uso em Goiás. Ver Carvalho Ramos. Tropas e Boiadas. Página 165. Fecha o colchete. Campestre. 1. Campo no meio da mata. 2. Clareira gramada. Cana de rédea. Uma das correias com que se fazem as rédeas. Canarinho. Espécie de canário. Abre um colchete. Figueiredo, que é o primeiro a registrar o termo, dá-o como da ilha da madeira. Fecha o colchete. Cancha. 1. Pista para carreira de cavalos. 2. Lugar onde se realizam jogos. 3. Paradeiro habitual. Lugar predileto. 4. Espaço. Lugar. Canchear. 1. Bater as folhas de a erva mate. Depois de seca, reduzindo-a a pedacinhos. 2. Moer. Triturar a erva mate. Cancheiro. Diz-se de ou cavalo habituado a correr na cancha. Empregado que cuida das canchas. Entre parênteses, não dicionalizado nesta última acepção. Candongueiro. 1. Aplica-se a um animal manhoso, que forje com a cabeça quando se lhe quer pôr o freio ou o buçal. 2. Figurativo. Diz-se de pessoa manhosa, arteira, esquiva. Abre um colchete. No sentido figurado, também circula em São Paulo. Vira Amadeu Amaral. O dialeto caipira. Página 104. Fecha o colchete. Canguçu. Município em cuja região central, entre as nascentes dos arroios Porunduba, Amêndoa, Pantanoso e Moinho, fica a cidade do mesmo nome. Canha. Aguardente de cana. Cana. Cachaça. Canhada. Vale profundo. Grande depressão. Baixada. Canhonaço. 1. Tiro de canhão. 2. Figurado. Fato ou notícia que provoque extraordinário abalo. Abre um colchete. A primeira acepção comum a Portugal e ao Brasil está adicionalizada. A segunda, não. Fecha o colchete. Canjica. Espécie de sopa de milho quebrado ou pilado, ao qual se adiciona açúcar, leite e, às vezes, canela. Abre um colchete. O mesmo aqui, no norte, se dá o nome de mungunzá ou mungunzu. No Rio Grande do Sul, também se usa sem açúcar ou sem leite, ou pode o milho ser cozido com o charque. Fecha o colchete. Capão. Indivíduo fraco, pusilânime, vil. Entre colchetes, não dicionalizado este sentido. Capim-limão. Erva da família das gramináceas. Capincho. Um, o macho da capivara. Dois, filhote de capivara. Capororoca. Designação onopatópica de uma ave da família dos anatídeos. Coscoroba, Coscoroba, milho. A qual, no Brasil, habita apenas o Rio Grande do Sul. É um tipo de cisne de corpo inteiramente branco. Caraca. Rougas que surgem na base dos chifres dos vacuons quando vão envelhecendo. Disse também, Craca. Caraminguás. Um, arreios velhos e quase sem empréstimo. Dois, objetos de pouco valor. Caramuru, cacarecos, badulakes. Três, dinheiro miúdo, pouco. Abra um colchete. Também conhecido na Amazônia. Vira Armando Mendes, vocabulário amazônico. Antenor nascentes ao termo, no singular, em seu O Linguajar Carioca, em 1922, com acepção de dinheiro. Fechando o colchete. Caramuru, denominação que os republicanos de 1835, da Revolução Farroupilha, davam aos legalistas. Entre colchetes, o mesmo que Camelo e Galego. Fecho o colchete. Caravolta. Meia volta. Volta instantânea para trás. Entre colchetes, do platinismo Caravuelta. Carxear. Um, apoderar-se indevidamente de animais e coisas, por ocasião das revoluções, sob falso pretexto de necessidades militares. Dois, figurativo, roubar, furtar. Carxeio. Um, ato de carxear. Dois, figurativo, roubo. Modo sumário, como roubo. O jogo, por exemplo, de apossar-se dos bens alheios. Cargosear. Importunar, perseguir. Fazer curto e insistente, a. Cargoso. Importuno, impertinente, remitente. Cargueirear. Trabalhar com animais cargueiros. Transportar em animais cargueiros. Carnear. Esfolar a res. Um, esfolar a res. Dois, esfolar. Carona. Peça do arreamento. Manda de couro, que se põe por baixo do rombilho. Ir ou estar pelas caronas. Locução verbal. Estar em situação difícil. Penosa. Carpeta. Pano que cobre a mesa do jogo. Carquincho. Seco. Enrugado. Encarquilhado. Abre um colchete. Alguns dicionários dão, com o mesmo sentido. Carguincha. Um deles, o de Luiz Carlos de Moraes, cita Simões Lopes Neto erradamente, trocando a primeira forma pela segunda. Fecha o colchete. Carreira. Disputa entre animais de corrida e em campo raso. O mesmo que carreiramento. Atar carreira. Contratá-la, ajustá-la. Carreira grande. A carreira principal, numa região para carreiras. Abre um colchete. Abre aspas. A carreira grande, por um costume antiquíssimo, realiza-se sempre às duas horas da tarde. Antes dela, nenhuma é corrida. Fecha aspas. Lê-se no vocabulário sul-rio-grandense de Luiz Carlos de Moraes. Ver, parada e luz. Fecha o colchete. Carreiro. Fileira, fila, carreira. Entre colchetes, não dicionalizada esta acepção. Carreta. Carro de bois. Abra o colchete. Em Portugal, nesta acepção, é provincianismo. E no Brasil também, pois, como observa Luiz Carlos de Moraes, só se usa no Rio Grande do Sul. Fecha o colchete. Carretame. Grande número de carretas. Carretama. Não dicionalizado. Carretão. Carreta pequena, usada para serviços leves, nas estâncias e puxada por uma só junta de bois. Carreteiro. Condutor de carreta. Abre o colchete. O mesmo aqui nos estados do norte e outros do Brasil, bem como em Portugal, se dá o nome de carreiro. Carrinho. Os maxilares. Mais usado no plural. Carumbé. Jabuti macho. Em pleno desenvolvimento. Caso. História, conto, narração. Procaso. Locução adverbial. Aliás, diga-se de passagem, por sinal. Entre colchetes. Não dicionalizada a locução neste sentido. Castelhanada. Grupo de castelhanos. Entre parênteses, filhos do Uruguai ou da República Argentina. Cativo. Cativante. Sedutor. Entre colchetes. Não dicionalizado nesta acepção. Caturritá. Falar muito. Paurá. Tagarelá. Caúna. Erva caúna. Cavaleirada. Ação irregular. Proeza. Cavalaria. Não dicionalizado. Caveirá. Serra à margem esquerda do arroio do mesmo nome, ao sul do município de Rosário. Cerdeá. Cortar as cerdas do animal. Tosquiá. Abre um colchete. Conforme recordações gaúchas de Laffi. Luís Araújo, filho. Página 92. Não dicionalizado. Platinismo. Cerdeá ou cerdeá. Terequitar la costumbre de cerdear iéguas agenas. Martín Fierro. Página 173. Sob de. Vocabulário e refraneiro criollo. Registra as duas formas. Fecha o colchete. Cernoso. Que tem cerne espesso. Não dicionalizado. Chá de casca de vaca. Surra de relho. Abre um colchete. Também usado no Ceará. Veio Leonardo Mota. Sertão Alegre. Página 246. Fecha o colchete. Chairar. Afiar faca num afiador de aço denominado Chaira. Xangueiro. Parelheiro. Ou cavalo de cancha para pequenas corridas. Parelheiro medíocre. Entre parênteses. Diminutivo. Xangueirito. Chape-chape. Um CH. Chão duro. Terreno seco e áspero. Chapulhar. Chapinhar. Não dicionalizado. Charqueador. Proprietário de charqueada. Charrua. I. C. D. Ou indivíduo. Dos charruas. Tribo de índios que outrora habitava o Rio Grande. Dominando o extremo sul do estado. Chasque. Mensageiro. Estafeta. Próprio. Abre um colchete. Do que chua. Chasque. Platinismo. E o dicionário da academia espanhola grafa com I final. Granada e Arona com E. Sub de de ambas as formas. Quanto a grafia e a significação. Ver. Granada. Vocabulário. Rio Platense. Fecha o colchete. Che. Interjeição. Indica espanto ou zombaria. E serve também para chamar a atenção da pessoa a quem se fala. Entre colchetes. Do platinismo. Che. Pronunciado. Che. T-C-H-E. Fecha o colchete. Chico. Pequeno. Abre um colchete. Espanholismo usado também em Portugal. E que parece só estar registrado em Augusto Moreno. Chilca. Arbusto daninho da família das compostas. Eupatorium virgatum. D-C. Também se diz Xirca. Chilenas. Grandes esporas e rosetas muito grandes. Abre um colchete. Também de uso em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira. Os Caboclos. Página 37. E em Goiás. Ver Carvalho Ramos. Tropas e Boiadas. Página 17. Fecha o colchete. Chimarrão. 1. Diz-se de ou mate sem açúcar que se toma em cuia. Mate amargo. Amargo. 2. Diz-se de ou animal doméstico que se tornou selvagem e bravio. Alçado. Abre um colchete. De uso também no Paraná, no primeiro sentido. Ver Silva Murici algumas vozes regionais do Paraná. Fecha o colchete. China. 1. Descendente ou mulher de índio. Cabocla. 2. Mulher morena de aspecto semelhante ao das Chinas. 3. Mulher de vida fácil. Abre um colchete. No paulista Valdomiro Silveira, vê-se a palavra na segunda acepção. Os Caboclos. Página 101. Fecha o colchete. Chinaredo. Grande número de Chinas. As Chinas. Entre colchetes, o mesmo que Chinerio. Chinerio. Chinaredo. Chinoca. Diminutivo de China. Caboclinha. Abre o colchete. O mesmo que Piguancha. Também se usa Chininha. Chinoquinha. Fecha o colchete. Chinocão. Chinoca bonita. Fornida. Vistosa. Chiripá. Vestimenta sem costura, usada outrora pelos homens do campo. Constava de um metro e meio de fazenda que, passando por entre as pernas, era presa à cintura, nas extremidades, por uma cinta de couro ou pelo tirador. Abre um colchete. Doquichua. Chiri. Frio. E. Pachá. Abre aspas. Roupa ou veste. Malaré. Dicionário de americanismos. Que o Chiripá está hoje em desuso, ou quase, prova-o. A seguinte quadra popular. A pune calage. Vocabulário gaúcho. Abre aspas. A gaita matou a viola. O fósforo matou o isqueiro. A bombacha. O Chiripá. A moda. O uso campeiro. Fecha aspas. Fecha o colchete. Chiru. Índio. Caboclo. Churrasco. Abre aspas. Carne sangrenta assada no espeto. Fecha aspas. Calage. Luiz Carlos de Moraes, porém, escreve. Abre aspas. Dá-se este nome ao assado feito sobre as brasas, isto é, jogando-se o pedaço de carne fresca diretamente sobre as brasas, sem auxílio de espeto, ao passo que o assado, propriamente dito, isso que por aí se diz erroneamente churrasco, é feito recorrendo-se ao auxílio de espeto, no qual é a carne espetada e assim levada ao fogo, sem nunca tocá-lo diretamente. Churrasco pode ser feito com a carne com couro ou sem ele. Fecha aspas. A definição de Romagueira Correia, abre aspas, pedaço de carne sangrenta e mal assada sobre as brasas, ou labaredas. Fecha aspas. Confirma a de El Cere Moraes, assim também a de Tito Salbide. Abre aspas. Asado hecho sobre las brasas y cenizas calientes. Fecha aspas. Churrasquear. 1. Comer churrasco. 2. Tomar refeição ligeira. 3. Comer. Chuspa. Bolsinha feita com a pele do papo da avestruz, ou de outro couro, ou de pano, para guardar dinheiro, fumo e papel de cigarro, ou outras coisas. Entre colchetes, americanismo, do que chua, chuspa. Não dicionalizado. Fecha o colchete. Chuvisqueiro. Chuva miúda. Chuvisco. Abre um colchete. Também se emprega em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira, nas serras e nas furnas, página 49. E em Goiás. Ver Carvalho Ramos, tropas e boiadas, página 170. Fecha o colchete. Simcha. Uma das peças do arreamento. Aqui aperta o lombilho. Cinco mandamentos. 1. Os cinco dedos da mão. 2. A mão. Entre colchetes, também se usa em Portugal. Clinudo. 1. Diz-se de ou animal de clinas grandes. 2. Figurativo. Aplica-se ao indivíduo cabeludo. Cogotilho. Tosadura que se faz nas crinos do cavalo, acompanhando a volta do pescoço. Meio cogotilho. Locução. O que vai só até a metade do pescoço. Cogotudo. Que tem o cogote ou cangote proeminente. Pescoçudo. Coimeiro. O depositário da coima, isto é, da parada, no jogo do osso. Entre colchetes, o próprio autor define o termo. Página 213. Fecha o colchete. Cola. Calda de animal. Abre um colchete. A palavra é do antigo português, mas seu uso no Rio Grande do Sul resulta, certamente, de influência castelhana. Emprega-se também em São Paulo. Pedro Valdomiro Silveira. Os caboclos. Página 174. Fecha o colchete. Coletaria. Coletoria. Abre um colchete. Não dicionalizado. Erro de revisão. Conforme mercadaria, em Azurara, Guiné, página 176. E em Dom Duarte, Leal Conselheiro, página 130. Em nota a palavra, este último livro escreve José M. Pial. Abre aspas. Temos aqui o sufixo aria, como em mercearia. Na forma atual, mercadaria, baseia-se em mercador. Fecha aspas. Assim, coletaria poderá ser formada de coleta mais aria, ou ser uma alteração de coletoria, sob a influência de vocábulos terminados em aria. Mercadaria também não aparece nos dicionários. Fecha o colchete. Colhera. Peça de couro ou de metal, um que se prende um animal a outro pelo pescoço. Dois. Conjunto dos dois animais presos pela colhera. Três. Figurativo. Aplica-se a duas pessoas muito ligadas, que andam sempre juntas. Colhudo. Adjetivo. Qualificativo do ou o cavalo não castrado. Colmilhudo. Um. Diz-se de ou cavalo de grandes colmilhos e, portanto, velho e imprestável. Dois. Figurativo. Aplica-se também às pessoas de idade avançada. Colorado. Vermelho. Animal cavalar ou mudar de cor vermelha. Coloreado. Cor vermelha. Entre parênteses, não dicionalizado. Colorear. Mostrar-se, aparecer em sua cor vermelha. Como que era. Como quer que seja. Seja como for, de qualquer modo, apesar disso, ainda assim. Abre um colchete. Em Darcia Zambuja vê-se, com o mesmo sentido, como quer. No galpão, página 19. Fecha o colchete. Compadrada. Basófia. Gabolice. Fanfarronada. Gauchada. Companha. Companhia. Abre um colchete. Os dicionários, em geral, registram a palavra como desusada ou antiga nesta acepção. Possivelmente será por influência do espanhol, companhia, que Simões Lopes lhe terá dado tal sentido. Fecha o colchete. Conchavar. Contratar os serviços de. Entrar para o serviço de uma estância ou de uma casa qualquer. Alugar-se. Confiança. Empregado ou animal de confiança, com que se pode contar em qualquer situação. Abre um colchete. Não dicionalizado neste sentido e gênero. Fecha o colchete. Conforme. Logo que. À medida que. Entre colchetes. Não dicionalizado nestas acepções. Continente. Nome dado ao Rio Grande do Sul, desde os tempos coloniais até a Revolução de 1835. Continentista. Antiga designação dos habitantes do Rio Grande do Sul. Vem de continente e, especialmente, dos farroupilhas. Contrapontear-se. Altercar. Ter desinteligência. Não dicionalizado. Contratar. Fazer contrato opaco com. Não dicionalizado. Contravolta. Volta. Volteio. Giro em sentido contrário ao do anterior. Não dicionalizado. Convidante. Que convida. Convidativo. Não dicionalizado. Convidar-se. Combinar os corredores entre si. O começo da corrida. Alargada. Corazonada. Corazonada. Aquilo que o coração diz. Pressentimento. Palpite. Do espanhol. Corazonada. Cordeona. Gaita de foles. Sanfona. Acordeão. Corincho. Arrogância. Proa. Topete. Fanfarronada. Abra um colchete. Usa-se em geral na expressão quebrar o corincho. Acabar com a basófia. Com a arrogância de alguém. Equivalente a frase nortista. Quebrar a castanha. Fecha o colchete. Coronilha. Um. Lugarejo entre dois afluentes do rio Ibirapuitã. Chico. No município de Rosário. Dois. Árvore da família das Ramináceas. Também conhecida por espinho de touro. Escute-a buchifolia. Reis. Sua madeira de grande densidade e extraordinária resistência é empregada em mourões. Sentido figurativo. Indivíduo forte, resistente, valente e disposto. Corruíra. Pássaro da família dos trogloditídeos. Troglodites músculos. Naum. Também chamado, em partes diversas do Brasil, cambaxirra, carriça, garrissa, garriço, garrincha, etc. Cortado. Lavor que se faz cortando. Recorte. Não dicionalizado. Cortar-se. Separar-se. Afastar-se. Cosquilhoso. Um. Muito sensível às cócegas. Cosseguento. Dois. Figurativo. Que se melindra facilmente. Suscetível. Não dicionalizada esta última acepção. Costilhar. Um. A região das costelas do vacum. Dois. A carne que se tira dessa região, juntamente com as costelas, para fazer assado. Três. O assado feito dessa carne. Correar. Tirar o couro de animal que morreu no campo, de peste, magreza ou desastre. Cova de touro. Escavação que faz o touro com os chifres e as patas, quando se prepara para a luta. Coxilha. Campina com pequenas e grandes elevações, espécie de colina, geralmente coberta de pastagem, e onde se desenvolve a indústria pastoril. Abre um colchete. Do espanhol, coxilha. A boa grafia, pois, deveria ser coxilha. Com CH. Como usa Souza da Silveira em Lições de Português, quarta edição, página 26. Ou coxilha. Com CH também, como está no dicionário de Lauterino Freire, obras escritas, ambas na ortografia simplificada de 1931, a qual, como a de 1942, fixou a escrita coxilha com X. A palavra também corre em Santa Catarina, conforme Vigílio, Várzea, Mares e Campos, página 26. Coxilhão com X. Coxilha muito extensa. Cracrá. Onomatopeia designativa da voz da coruja. Não dicionalizado. Crioulo. Originar do país, da região, do lugar onde vive. Cruza com Z. Produto de cruzamento de raças. Cruzada com Z. Um, encruzilhada, encruzada. Dois, ato de cruzar, cruzamento. Entre coxetes, não dicionalizado nessas acepções. A primeira é do espanhol. Fecha o coxete. Cruzeira. Variedade de cobra jararaca, muito venenosa. Cuepucha. Interjeição. Exprime admiração. Espanto. O mesmo que Cuepunha e Cuna. Que tem coera ou coeras. Abre um coxete. Coeras são cicatrizes no lombo do animal, resultantes de feridas causadas pelo contacto dos arreios. Esse contacto pode sempre ocasionar a reabertura da chaga. Fecha o coxete. Culatra. Culatra. A retaguarda de um rebanho. Culatrear. Um, seguir na culatra de o gado, tangendo-o. Dois, figurativo. Ir no encalço de, perseguir. Entre coxetes, não dicionalizado na excepção figurada. Culo. Culo. Está excelentemente definido pelo próprio autor. Página 213. Cuna. Interjeição. Ver. Cuepuxa. Abre um coxete. Forma reduzida de Aicuna. Esta, por sua vez, procede do americanismo Aijuna, que já é contração de Aijudeuna. Não dicionalizado. Fecha o coxete. Cupinudo. Adjetivo. Qualificativo de ou touro que tem grande cupim ou jiba. Cuscada. Um, porção de cuscos. Os cuscos. Dois, figurativo. Gente ordinária. Fraca, imprestável. Não dicionalizado. Cusco. Cão pequeno. De raça ordinária. Entre coxetes. Também se chama guaipeva, guaipeca ou guaipe. Fecha o coxete. Cutuba. Adjetivo. Diz-se de ou indivíduo forte, valente, disposto, destemido. Entre coxete. O mesmo que taura, torena ou turuna. Fecha o coxete. Letra D. Dançarola. Bailarico. Dança. Termo não dicionalizado. De agalhas. Locução adjetiva. Forte, vistoso, admirável. Abre um coxete. Não dicionalizada esta acepção. Alguns léxicos registram agalhudo, como esforçado, forte, audaz. Fecha o coxete. De atravessado. Locução adverbial. De través. De esguelha. De lado. Não dicionalizado. Debocheira. Grande troça ou deboche. Zombaria. Deboche. De bolapé. Locução adverbial. Ora nadando, ora andando. Abre um parênteses. Por estar cheio o rio, não permitindo que se tome pé durante toda a travessia. Fecha o parênteses. Abre um colchete. O mesmo que a bolapé. Do espanhol a volapié. Fecha o colchete. De caracará. Locução adverbial. De pouco ou nenhum valor. De cararacá. Não dicionalizado. De charola. Locução adverbial. Abre aspas. E a tudinha lá foi de charola. Fecha aspas. Poder-se-á entender. Carregada. Como o santo que vai de charola em charola. Entre parênteses. No andor. Ou se tomará meio figuradamente a expressão. Entendendo-se que a tudinha seguiu acompanhada de perto pelos seus admiradores. Que a cortejavam tanto. Mostrando-se tão fervorosos. Que parecia estarem levando uma santa no andor. Comentando esta passagem das memórias de um sargento de milícias. Abre aspas. Caminhavam eles. Os meninos. Em charola atrás da procissão. Fecha aspas. João Ribeiro diz que se lhe afigura. Pouco clara. Aí a palavra charola. Abre aspas. Que significa andor. O que é impossível depender do contexto do parágrafo. Fecha aspas. E adiante escreve. Abre aspas. Alguns dos meninos. A que se refere o romancista. Podiam ir nos ombros de outros. Parece, porém, que no Rio de Janeiro. Ir em charola. Quer dizer ir em multidão ou com acompanhamento numeroso. Sempre em sentido depreciativo. Fecha aspas. Autores contemporâneos. Página 71. Abre um colchete. O pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa registra a expressão levar em charola. Que é igual, abre aspas, levar alguém carregado por ocasião de uma manifestação de apreço. Fecha aspas. Significado que, como se vê, nada tem de depreciativo. De charola não está dicionalizado. E, em charola, aparece, creio, pela primeira vez no pequeno dicionário. É provável que ambas as locuções sejam conhecidas apenas no Brasil. Fecha o colchete. De companheiros. Locução adverbial. Em companhia. Juntos. Não dicionalizado. De corpo quadrado. Locução adverbial. Ver quadrar. De escoteiro. Locução adverbial. A cavalo. Sem impedimento. Sem embaraço. Isto é, sem conduzir animais ou sem ser acompanhado de viaturas. Viajar de escoteiro. Abre um colchete. Não dicionalizado. Também se usa sem o de, no mesmo sentido. Fecha o colchete. Defuntear. Matar. Abre um colchete. Não dicionalizado. Alguns léxicos registram defuntar ou morrer. Fecha o colchete. De já hoje. Locução adverbial. Há pouco. Ainda há pouco. De jeito. Locução adjetiva. Oportuno. Propício. Abre um colchete. Não dicionalizado. Luiz Carlos de Moraes consigna dar no jeito. Entre aspas. Vira a calhar. Fecha o colchete. De mãos abertas. Locução adjetiva. Liberal. Generoso. Não apegado ao dinheiro. Demi Flor. Adjetivo. O melhor possível. Excelente. Abre um colchete. Conforme José Hernandes. Martín Fierro. Abre aspas. Ni los mirones salvarón de esa riada de mi flor. Fecha aspas. Página 38. Fecha o colchete. Dente seco. Destemido. Valente. Audacioso. De rédea no chão. Locução adverbial e adjetivo. Versão 1. Inteiramente manso. Fiel. Em se tratando de cavalo. 2. Figurativo. Submisso a outrem. Vencido. Apaixonado. Desabotinado. Adjetivo. Estovado. Estourado. Valentão. Quebra. Abre colchete. Também circula em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira. Nas Serras e Nas Furnas. Página 64. Fecha o colchete. Desapresilhar. Desprender o que estava presilhado. Entre colchetes, os dicionários só registram apresilhar. Fecha o colchete. Descascar. Ver Pelar. Desgoverno. Falta de governo. De orientação. Desorientação. Desnorteamento. Não dicionarizado. Desgarrar-se do rebanho ou do bando. Extraviar-se. Perder-se. Abre um colchete. Corre em São Paulo também. Ver Valdomiro Silveiras. Nas Serras e Nas Furnas. Página 112. Fecha o colchete. Deslombar-se. Estenuar-se. Exaurindo-se. Abre um colchete. Os dicionários dão o verbo somente como transitivo e em acepções que, embora aparentadas com as de Simões Lopes Neto, dela diferem bastante. Fecha o colchete. Desmanear. Tirar a maneia do animal. Desmunhecar. Cortar a munheca a decepar ou quebrar a mão de. Desovar. Revelar. Desembuchar. Não dicionarizado. Despacito. Adverbo. Devagar. Pouco a pouco. Despacito. Abre um colchete. Despacito. Como registram Luiz Carlos de Moraes e Laudolino Freire. E despacito são adaptações portuguesas do espanhol despacito. Adaptações aceitáveis, pois o português tem a locução adverbial de espaço. E o sufixo ito é também da nossa língua. Caiage grafa. Injustificavelmente. Despacito, com dois S's. E Darcia Zambuja. Despacito, com um S só. Fecha o colchete. Desparramar-se. Esparramar-se. Despilchado. Um. Decider ou aquele a quem despojaram das pilchas, isto é, do dinheiro ou joias, arreios, etc. Ou que dela se desfez. Dois. Que ou aquele que não tem pilchas. Pobre. Despontar. Atravessar, com o curso d'água, por exemplo, pelas nascentes ou pontas, onde, sendo menor volume do líquido, mais fácil é a passagem, destorcido, ágil, destro, desembaraçado, decidido, abre um colchete, usa-se também em São Paulo, ver Valdomiro Silveira, os caboclos, página 125, em Goiás, ver Bernardo Elis, Hermos e Gerais, página 85, e em outros estados, talvez em todo o Brasil. Fecha o colchete. Dê um tudo. Tudo o que é necessário ou que se pode imaginar. Dê tudo. Não dicionalizado. Dobla. Dobra, antiga moeda portuguesa, cujo valor e cunho variaram nos diversos reinados. Abre um colchete. Os dicionários dão dobla como forma antiga. O uso relativamente moderno dessa forma no Rio Grande será a influência do espanhol. Contudo, ela aparece no carioca Martins Pena, em sua comédia A Família e a Festa da Roça, representada pela primeira vez em 1840. Abre aspas. No ano passado, comprei um sítio a José Pinotti por quatro doblas, para pagar duas doblas no fim de seis meses e duas no fim de um ano. Fecha aspas. Comédias, página 31. Doblão. Dobrão. Antiga moeda de ouro. Abre um colchete. Os dicionários não consigam uma forma doblão, procedente do espanhol, doblão. Fecha o colchete. Doble e luz. Ver luz. Dorme, dorme. A ave de bela plumagem da família dos ardeídeos. Nicticorax, nictocorax ou atli. Também se chama dorminhoco. Dormilão. Dorminhoco. Abre um colchete. Feminino. Dormilona. Não dicionarizado. Do espanhol, dormilão. Fecha o colchete. Letra E. Echar cuentas de gran capitán. Locução verbial indica a exorbitância das parcelas de uma conta feita arbitrariamente e sem a devida justificação, em alusão às que Gonçalo Fernandes de Córdoba, ao cunhado el gran capitán, apresentou, depois de haver conquistado o reino de Nápoles, ao rei Fernando, o católico, a pedido deste. Eis aqui algumas de tais parcelas. Abre aspas. 200.736 ducados e nove reais em frades, monjas e pobres para que rogassem a Deus pela vitória das armas espanholas. Fecha aspas. Abre aspas. Em pás, picaretas e aviões, cem milhões. Fecha aspas. Abre aspas. Cem mil ducados em pólvora e balas. Fecha aspas. Abre aspas. Dez mil ducados em luvas perfumadas para preservar as tropas contra o mau cheiro dos cadáveres de seus inimigos estendidos nos campos de batalha. Fecha aspas. Abre aspas. Cento e sessenta mil ducados em pó e renovar sinos destruídos à força de tanto repicar, todos os dias por novas vitórias alcançadas contra o inimigo. Fecha aspas. Abre aspas. Três milhões em missas pelos mortos. Fecha aspas. E, ao cabo de tudo, abre aspas. Cem milhões pela minha paciência ao ouvir ontem que o rei pedia contas a quem lhe presenteou um reino. Fecha aspas. Abre colchete. No dicionário de refranes de Esbardi, de onde foram tirados esses apontamentos, está, abre aspas, Echar las cuentas del gran capitán. Fecha aspas. A página 137 dos contos populares brasileiros de Lindolfo Gomes Lese. Abre aspas. O homem refugou a conta que lhe pareceu de gran capitán. Fecha aspas. E o colchete. Eguada. Eguada. Manada de éguas. Eguarisso. Diz-se de ou cavalo que só acompanha éguas na manada. Garanhão. Pastor. E-puxa. Interjeição. Cue-puxa. Cuna. Abre um colchete. Também se diz la-puxa. Abre aspas. Quando me lembro, la-puxa, la-china que deixei lá, sinto um repuxo por dentro que nem sei o que será. Fecha aspas. Vargas Neto. Tropilha Crioula. Página 51. Elas por elas. Locução de verbial. Uma coisa pela outra. Abre um colchete. Esta definição, conveniente ao matiz de sentido em que o autor emprega elas por elas, deverá ser ampliada quando se tiver em vista o significado mais corrente da expressão, usual ao que parece em todo o Brasil, em frases como, abre aspas, Se se meter comigo, já sabe, é elas por elas. Fecha aspas. Entenda-se. Pago-lhe na mesma moeda. É olho por olho, dente por dente. Fecha o colchete. Embalante. Embalador. Não dicionalizado. Embeleco. O sentido em que usa Simões Lopes este vocábulo será, possivelmente, o de, entre aspas, coisa que embeleca, isto é, que cativa, que atrai. Sentido que se pode deduzir no começo da definição dada por Figueiredo. Abre aspas. Ato ou efeito de embelecar. Fecha aspas. Blau Nunes iria comprar, abre aspas, Apelos e armas e roupas, um lenço grande e umas botas, outro cavalo, umas esporas. Fecha aspas. Abre um parênteses. Coisas antes necessárias que de enfeite. Fecha o colchete. E embelecos. Coisas supérfluas, objetos de adorno, que agradam a vista. Talvez não seja a fantasia de emitir a hipótese de erro de revisão. Embelecos estará por embelezos. Entre aspas. Coisas que embelezam. Moraes, quarta edição. Abre um colchete. Segundo os lexicógrafos, embelezo é termo desusado. As palavras de pouco ou nenhum curso não são muito raras nas lendas do sul, particularmente na Salamanca, onde aparece embeleco. Fecha o colchete. Embravecer. Embravecer. Enfurecer-se. Embretada. situação difícil, apuros, enrascada. Embretado. 1. Encerrado no brete, corredor que fica junto ao curral ou ao banheiro carrapaticida e pelo qual o gado passa para ser pegado. 2. Metido em lugar apertado, de onde dificilmente poderá sair. 3. Emaranhado. Embrulhão. Adjetivo. Embrulhado, complicado, confuso, atrapalhado. Abra um colchete. Feminino, embrulhona. Não registrado nos dicionários. Vem do espanhol, embrulhão. Fecha o colchete. Embussalar. Com C cedilha. Enganar. Lograr. Iludir com boas maneiras. Empacholado. Adjetivo. Metido a pachola. Trajado como um pachola. Não dicionalizado. Empandilhar-se. Reunir-se em pandilha. Empantufar-se. Encher-se. Enfunar-se. Abra um colchete. Este sentido, figurado, não vem em nenhum dicionário. Observe-se que enfunar-se tem a significação de retezar-se, encher-se e, figuradamente, mostrar-se orgulhoso. Em empantufar-se. Simões Lopes tira da acepção, já figurada, de mostrar-se orgulhoso a de enfunar-se. Fecha o colchete. Empastalhado. Adjetivo. Empastado. Não vem nos dicionários. Empeçar. Com cedilha. Começar. Abre um colchete. O termo, que no Brasil só é usado no Rio Grande do Sul, abre aspas, talvez por influência platina, fecha aspas, como lembra Luiz Carlos de Moraes, é também provicianismo transmontano e minhoto. Fecha o colchete. Emulitar-se. Desaparecer. Ocultar-se. Encantar-se. Abre um parênteses. Como a mulita ao entrar na toca. Fecha o parênteses. Não dicionalizado. Enancar-se. Montar nas ancas do animal. Entre colchetes. Americanismo não dicionalizado. Encontros. 1. Parte do peito do animal entre as espáduas. 2. O peito do animal. Abre um colchete. A palavra, nestas acepções, embora os dicionários adeem como peculiar ao Rio Grande do Sul, é, ou foi, também conhecida em Portugal. Veja-se este passo de Frei Luiz de Souza, onde ela aparece no singular. Abre aspas. Entrando pela tranqueira da aldeia, diante dos companheiros, foi recebido de três moulos de cavalo que acudiam ao rebate. Mas tal manha se deu com eles, que derribou um com a lança e outro com o encontro do cavalo. Fecha aspas. Fecha aspas. Anais de Dom João III, segundo tomo, página 88. Fecha o colchete. Encordoado. Adjetivo. Enfileirado. Entre aspas. A serrania encordoada. Isto é, cujos montes se acham enfileirados, seguidos, sem solução de continuidade. Conjunto de coisas encordoadas. Não dicionalizado. Encordoamento. O conjunto das cordas. As cordas. Abre um colchete. Os dicionários só registram como, entre aspas, ato de encordoar. Fecha o colchete. Encordoar. Seguir um atrás de outro, na marcha, formando filas. Entre parênteses, animais e, figuradamente, pessoas. Fecha o parênteses. Entre colchetes, o mesmo que encordoar marcha. Fecha o colchete. Encorrentado. Indivíduo acorrentado, encadeado. Entre colchetes, dicionalizado apenas como adjetivo e em outra acepção. Infestado. Adjetivo. Dobrado, reforçado, de compreensão robusta. Não dicionalizado neste sentido. Enforquilhado. Um, preso na forquilha. Dois, figurativo. Montado mal a cavalo, com deselegância. Enfrenar. Pôr o freio em... Animal, por exemplo. Enfrear. Entre colchetes. Espanholismo. Engabelado. Adjetivo. Enganado capciosamente. Engabelado. Engatanhado. Engatanhado. Adjetivo. Em forma de gadanho. Agadanhado. Abre um colchete. A palavra, que não figura nos dicionários, deve ter sido formada sob a influência de agatanhar. Alteração de agadanhar no sentido de arranhar. Fecha o colchete. Engróleo. Embrulho. Embrulhada. Trapaça. Não dicionalizado. Enquartado. Adjetivo. Que tem os quartos fortes e cheios. Entre parênteses, animal ou, por extensão, pessoa. Enredada. Trama. Enrediça. Não dicionalizado. Enredar-se nas quartas. Locução verbal. Atrapalhar-se. Perturbar-se. Enredar-se. Enrediça. Trama. Rede. Entrançado. Emaranhamento. Abre um colchete. Os dicionários, em geral, só apontam a acepção de, abre aspas, designação genérica das plantas trepadeiras ou sarmentosas. Fecha aspas. Acepção em que Simões Lopes não usa o termo. Teixe define. Abre aspas. Ato ou efeito de enredar. Enredo. Fecha aspas. citando dois exemplos, um deles de Araújo, Porto Alegre, Colombo, canto 6, no qual o vocábulo está em sentido quase de todo igual ao em que o emprega Simões Lopes Neto. Fecha o colchete. Entecado. Entecado. Inerte. Imóvel. Sem ação. Dois. Enfezado. Sem viço. Entecar. Enfermar. Enfezar-se. Entonado. Que tem entono. Soberbo. Arrogante. Os dicionários não consignam entre colchetes. Entreverar-se. Misturar-se. Confundir-se. Entrever-o. Mistura. Confusão de pessoas, animais ou coisas. Abre o colchete. Nos combates, disse que há entrever-o quando os diversos beligerantes, no ardor da luta, se confundem, se misturam, sem obedecer ao comando, num verdadeiro corpo a corpo. Nas flores do pampa, de Múcio Teixeira, vê-se entrever-lo. Forma não dicionalizada. Abre aspas. Vais a ver, nesse entrever-lo, vi-me longe sem cavalo, pois um pisou-me no calo e outro num tornozelo. Fecha aspas. Poesias de Múcio Teixeira. Tomo 1, página 353. Fecha o colchete. Entropigaitado. Adjetivo. Perturbado. Confuso. Tonto. Embriagado. Entupigaitado. Abre o colchete. Também se usa em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira, nas Serras e nas Furnas, página 204. Fecha o colchete. Entropelhar. 1. Reunir cavalos do mesmo pelo para viverem sempre juntos. 2. Reunir. Reunir a si. 3. Reunir-se. Juntar-se. Envidar. Apostar. Jogar. Arriscar o jogo. Não dicionalizado nesta acepção. Enxugar. Com X. Matar. Assassinar. Abre o colchete. Enfiar-lhe de Almeida. Vê-se enxugar a fome. Os pais das uvas. Página 72. Fecha o colchete. Erva caúna. Variedade mate de qualidade inferior e amargo. Entre colchetes, também se diz simplesmente caúna. Escaramuçar. Um, fazer escaramuças, isto é, movimentos seguidos e repentinos de rédeas, que dão lugar a que o cavalo mude continuamente de direção, ora avançando, ora recuando, ora volvendo-se para a direita ou para a esquerda. Dois, fazer o cavalo, esses movimentos para frente e para trás, à direita e à esquerda. Três, fazer o cão, movimentos análogos, geralmente como demonstração de prazer. Abre um colchete, não dicionalizados os dois últimos empregos do verbo, o qual aparece como transitivo neste passo de quem conta um conto, reticência, de Cornélio Pires. Abre aspas. Ao chegar à cidade, o caboclo escaramuçava o pampa. Fecha aspas. Página 19. Fecha o colchete. Escarcear. Baixar e levantar a cabeça, briosamente, o cavalo. Esmoleiro, adjetivo, que dá esmolas. Caritativo, esmolé. Abre um colchete. Nos dicionários, a palavra aparece no sentido oposto, conforme esmolar, que tanto significa pedir como dar esmola. E esmolé, que tem no Brasil, sobretudo na linguagem popular, a significação de mendigo, isto é, o que pede esmola, ao invés de o que dá esmola. Fecha o colchete. Espinilho. 1. Árvore da família das leguminosas mimosáceas. Acácia cavênia, ruc e arme. 2. Árvore da família das rutáceas. Chantochilón precox. Sant rio. Entre colchetes, produzem uma flor amarela. Fecha o colchete. Espumento. Espumoso. Não dicionalizado. S. Parte do facão entre o cabo e a lâmina, com a forma de um S. Entre colchetes, também usado em São Paulo. Ver Cornélio Pires, Cenas e Paisagens de Minha Terra, página 39. Fecha o colchete. Estafarel. Grande tumulto. Caso sério. Um Deus nos acuda. Não dicionalizado. Estância. Estabelecimento rural e criação de gado. Fazenda de criação. Fazenda. Estanciero. Proprietário de estância. Fazendeiro. Estaqueado. Estaqueado. Esfalfado. Estrompado. Abombado. Rebentado. Não dicionalizado nesta acepção. Estaquear. 1. Estirar o couro, prendendo-o ao chão por meio de estacas para que seque. 2. Atar alguém pelos quatro membros a estacas, ficando a vítima suspensa do chão e com o rosto voltado para cima. Entre parênteses, uso antigo. 3. Estacar. Parar de repente. Ficar imóvel. Confuso. Não dicionalizado na última acepção. Esticante. Adjetivo. Que se pode esticar. Que estica. Não dicionalizado. Esticar o molambo. Lopção verbial. Morrer. Esticar a canela. Esticar. Não dicionalizado. Estiva. Grande quantidade. Espalhada. Grande quantidade. Não dicionalizado neste sentido. Estivado. Adjetivo. Cheio. Repleto. Abre um cochete. Corrente também noutros estados. No boiano Carvalho Ramos, lê-se. Abre aspas. O solo estivava-se de uma aluvião de pétalas lilases. Fecha aspas. Tropas e boiadas. Página 165. Fecha o cochete. Estrambólico. Estrambólico. Adjetivo. Forma popular de estrambótico. Bastante usada. Estrancilhado. Adjetivo. Estafado. Esfalpado. Estenuado. Diz-se do cavalo e figuradamente da pessoa. Abre um pochete. Figueiredo e alguns outros lexicógrafos consignam estrancilhado somente como provisionismo português no sentido de, abre aspas, muito acanaviado, muito magro. Fecha aspas. Sentido proximamente ligado ao que tem a palavra no Rio Grande do Sul. Fecha o cochete. Estrombar. Romper. Rasgar. Arrombar. Abre um cochete. Relaciona-se com estrompar. É uma pergunta. Não dicionalizado. Fecha o cochete. Letra F. Fachadão. Ver. Fazer um fachadão. Fachudo. Com CH. Garboso. Elegante. Distinto. Falarás. Com Z. Falatório. Não dicionalizado. Fala a verdade. Arma de uso pessoal. Facão. Faca de ponta. Pistola. Etc. Abre um parênteses. No paulista, Cornélio Pires lê-se. Abre aspas. Porva. Espingarda. Ecutia. Um facão fala a verdade e uma viola de harmonia pra chorar minha saudade. Fecha aspas. Cenas e paisagens da minha terra. Página 26. Fecha parênteses. Fandango. Um. Designação genérica de antigas danças sapateadas. Abre parênteses. O anu. O balaio. O cará. O serra baile. O chimarrita. O feliz amor. A galinha morta. O pega-fogo. A quer-humana. A recortada. A retorcida. A serrana. A tirana. O tatu. Etc. Fecha parênteses. Com duas músicas tocadas na viola. Uma para se bailar. E outra para se cantar. Nos pequenos intervalos da dança. Até 1840. É no divertimento da alta classe. Nos antigos distancieros. Descendo depois. Abre aspas. Até as senzalas dos piães. Fecha aspas. Abre aspas. Nas sapateadas do fandango. Havia certos puxados de pé. Cuja execução dependia de uma ginástica bem difícil. Pois que cerravam todos a um tempo a sapateada. Batiam com o salto do botim. Ou com a roseta da espora. Sem interromper a dança. E no mesmo tempo faziam o puxado. Fecha aspas. Abre aspas. Para dançar. Formavam os cavaleiros com seus pares uma grande roda. As senhoras não sapateavam. Se limitando a imprimir ao corpo. Certos meneios assistidos de castanholas. Fecha aspas. Sesimbra Jaques. Ensaios sobre os costumes do Rio Grande do Sul. Páginas 92 e 93. 2. Figurativo. Briga. Barulho. Gangolina. Farejar catinga gourenta no ar. Locução verbial. Pressentir incidente desagradável. Não dicionalizado. Farrapo. Ver farroupilha. Farroupilha. Apelido deprimente. Abre parênteses. Tornou-se depois honroso. Fecha parênteses. Que os legalistas, ou caramurus, davam aos insurretos da Revolução Rio-Grandense de 1835. O mesmo que farrapo. Fazedor. Que faz o bem. Bem-fazejo. Abre um colchete. Parece esta acepção, embora um pouco forçada, que se pode deduzir do contexto. Os dicionários registram a palavra somente como substantivo e com outra significação. Como adjetivo, aparece ela muitas vezes no livro da ensinança de bem-cavalgar toda a cela, de Dom Duarte, aplicada ao cavalo, no sentido de rebelde, conforme a definição do glossário apenso a essa obra. Veja-se, por exemplo, página 60. Abre aspas. Se algum dizem que cavalguem em algum cavalo fazedor, e ele receando o perigo ou vergonha, ou não ousa fazer, claramente mostra que não tem naquele efeito a vontade segura. Fecha aspas. Fazer aparece no mesmo livro na acepção, também consignada no glossário, de embravecer. Veja-se, abre aspas. E as espendas da cela, se houver de cavalgar em besta que faça, sejam tais que se não abalem perdeçô as pernas. Fecha aspas. Página 32. Creio que se há de subentender, aí, um objeto direto do verbo fazer. Manha. Velhacaria. Conforme o significado de fazer em altanaria. Abre aspas. Perseguir a caça. Fecha aspas. Assim, cavalo fazedor será o, abre aspas, que faz manhas. Fecha aspas. E mãos fazedoras aquelas, entre aspas, que fazem o bem. Fecha aspas. Fazer boca. Locução verbial. 1. Comer alguma coisa para que o vinho saiba melhor. 2. Figurado. Fazer alguma coisa como ponto de partida para uma ação mais importante. Entre colchetes, não está nos dicionários o sentido figurado. Fazer-se de sancho rengo. Locução verbial. Fazer-se de tolo, de desentendido. Não dicionalizado. Do platinismo, hacer-se el chancho rengo. Fecha o colchete. Fazer um fachadão. Locução verbial. Fazer ótima figura, pela boa aparência, pela beleza ou elegância. Abre um colchete. Não dicionalizado. Conforme fachudo e o sentido de, entre aspas, presença, semblante, aparência. Fecha aspas. Que tem a palavra fachada. Fecha o colchete. Fervido. Cozido. Nome de um prato. Também se diz puchero. Festo. Festa. Festejo. Baile. Fiador. Parte do buçal que, passando pela região jugular do cavalo, lhe singe o pescoço. Ganhar defiador. Ganhar na carreira. O cavalo, só pela distância que vai da cabeça até a garganta. Fiel. Alça de couro no cabo do rebenque ou do relho, na qual se introduz a mão para empunhá-los. Fila-testa. Fila da testa. Isto é, da frente, da vanguarda. Flaco. Adjetivo. Fraco. Espanholismo. Flechoso. Com CH. Semelhante a uma flecha ou seta. Não dicionalizado. Flete. Cavalo bom, árdego, de bela aparência. Entre colchetes. Americanismo. Fogachar. Com CH. Despedir fogachos. Deitar fogo. Não dicionalizado. Foguear. Irradiar. Despedir. Lançar coisas semelhantes a raios, como eram as cores que saíam da velha a que se refere o autor. Fecho parênteses. Entre colchetes. Não dicionalizado nesta acepção. Folheiro. Adjetivo. Um. De boa aparência. Bem disposto. Dois. Desembaraçado. Desempenado. Três. Garrido. Quatro. Alegre. Forçudo. Adjetivo. Que tem muita força. Robusto. Rigoroso. Frentear. Defrontar-se. Deparar. Não dicionalizado nesta acepção. Fueirar. Alancear. Furar. Espetar. Não dicionalizado. Fumacear. Mostrar-se em bando numeroso e mais ou menos compacto. Abre um colchete. Não dicionalizado. Em Sagarana, de J. Guimarães Rosa, encontra-se a palavra, mas em outro sentido. Abre aspas. Meu espírito fumaciou, por ares minha só posse, e fui, por inglas de Inglaterras e marcas de Dinamarcas e landas de Holanda e Irlanda. Fecha aspas. Página 189. Fecha o colchete. Fungo. Feitiço. Bruxaria. Não dicionalizado. Fusco-fusco. Lusco-fusco. Não dicionalizado. Letra G. Gadaria. 1. Grande quantidade de gado. 2. As rezes de uma instância. Gagino. Galo, cuja plumagem se assemelha à da galinha. Abre um colchete. Simões Lopes Neto usa a palavra em relação a um homem, com sentido depreciativo, portanto, sentido não dicionalizado. Fecha o colchete. Galão largo. Militar de alta graduação. Não dicionalizado. Galoado. Adjetivo. Agaloado. Não dicionalizado. Galopeado. Adjetivo. Semelhante ao galope, que pela velocidade se aproxima do galope. Não dicionalizado neste sentido. Galopear. Galopar. 1. Treinar o cavalo para a carreira. 2. Amansar o potro. Galpão. Construção destinada ao abrigo de homens e animais e a guarda de material, etc. Abre um colchete. Nele, em geral, se reúnem para as refeições e dormem nos peães das instâncias e, agrupados em torno do fogão, mateiam e contam casos. Fecha o colchete. Gambelo. Coisa boa, gostosa, agradável, deliciosa. Gambeta. Movimento desordenado que faz um animal com o corpo para escapar do seu perseguidor. Gambetear. Fazer gambetas. Gandola. Peça que substitui o capote usada por militares. Gangolina. Richa. Conflito. Briga. Ganissar. Com cedilha. Ganir. Abre um colchete. Toné. Léxico de lacunas. Dá o verbo como usado em Goiás. Resulta, seguramente, do cruzamento de ganir com esganissar. Ganjento. Adjetivo. Vaidoso, presumido, enganjento. Gargalejado. Adjetivo. Cujo ruído lembra o do gargarejo ou gargalejo. Abre um colchete. Vence nos léxicos as duas últimas palavras. A segunda como forma popular. Mas nenhum deles dá gargalejado. Nem gargarejado. Fecha o colchete. Gargantear. Fazer sair o conteúdo de uma bolsa ou um saco, etc. Virando-os. Não dicionalizado. Garrão. Um. Jarrete do animal e, por extensão, das pessoas. Afrouxar ou afrouxar. Murchar o garrão. Um. Dobrar as pernas, perdendo a força ao subir uma lomba. Dois. Figurado. Acovardar-se ante o adversário. Perder o ânimo. Amedrontar-se. Afrouxar. Abre um colchete. Nas flores do pampa, de Múcio Teixeira, vence, neste sentido figurado, murchar o garrão. Abre aspas. Quase murchei o garrão e já no tranco seguia, quando se a beiro vigia e apontava-me outro rincão. Fecha aspas. Poesias de Múcio Teixeira. Tomo 1. Página 353. E, no mesmo sentido, se emprega, no Paraná, molear o garrão. Ver Silva Murici. Algumas vozes regionais do Paraná. Embora afloxar, com X, seja a forma portuguesa antiga, ao lado de aflouchar, com X, o seu uso no Rio Grande do Sul e no Paraná, tendo vindo, através do espanhol, aflorar, com J. Fecha o colchete. Garras. 1. Arreios velhos e grosseiros. 2. Arreios. Gateada. Onça. Entre parênteses, moeda de ouro. Gatear. Andar de rastros, cautelosamente, para aproximar-se da caça. Caçar, apanhar, usando este ardil. Gauchada. 1. Grande número de gaúchos ou guascas, isto é, de homens do campo. 2. Os gaúchos. Entre colchetes, o mesmo que gauchagem. Gauchagem. Grande porção de gaúchos ou guascas. Gauchada. Não dicionalizado nesta acepção. Gauchão. Rústico. Inculto. Gaúcho. Designação no habitante do campo do Rio Grande do Sul, oriundo, na maior parte dos casos, de portugueses, espanhóis ou indígenas, dado geralmente a vida pastoril e notável pelo seu valor e agilidade. Galdério. Diz-se do cão sem dono que anda errante. Diz-se de ou pessoas sem abrigo, sem pouso certo, como o cão Galdério. Gentama. Grande quantidade de gente. Multidão. Ginetaço. Aumentativo de ginete. Ginete. Bom cavaleiro. O que monta a cavalo com elegância e firmeza. Ginetear. 1. Cavalgar bem. 2. Andar em cavalo arisco ou chucro. 3. Aguentar corcovos. Gola de couro. Soldado. Milico. Não dicionalizado. Golpeado. Adjetivo. Que toma resoluções de golpe irrefletidamente. Leviano. Impulsivo. Tonto. Não dicionalizado. Golpear. Latejar. Não dicionalizado. Guaxaim. Ver. Guaraxaim. Guabiju. Com Jota. Fruta silvestre. Comestível. Semelhante a jabuticaba. Porém menor. Guabiroba. Nome comum a várias plantas da família das mirtáceas de fruto comestível. Guaiaca. Cinto largo de couro. Ordinariamente com bordados e às vezes enfeitado de moedas de prata e ouro. Com bolsos para guardar dinheiro e pequenos objetos. E uma parte em que se carregam armas. Abre um colchete. Do Quixua. O termo é também usado em São Paulo. Ver. Valdemiro Silveira. Nas serras e nas furnas. Página 166. Nas flores do Pampa. De Múcio Teixeira. Encontra-se. Goiaca. Abre aspas. E para mais picardia. Achei-me nessa fundura. Sem meu facão na cintura. E de goiaca vazia. Fecha aspas. Poesias de Múcio Teixeira. Tomo 1. 353. Fecha o colchete. Guaipeva. Cusco. Abre um colchete. Formas paralelas. Guaipeca. Guaipé. E em São Paulo. Guapeva. E Guapeca. Essas duas figuras no glossário dos caboclos de Valdomiro Silveira. A última pode ver-se também. A página 35 do mesmo livro. Guapeca é de uso igualmente no Paraná. Ver Silva Murici. Algumas vozes regionais do Paraná. Fecha o colchete. Guajuvira. Guajuvira. Árvore da família das Borragineáceas. Patagonuta americana. Lineus. Que dá excelente madeira de construção. Guampa. 1. Chifre. Aspa. 2. Chifre preparado para servir de copo ao viajante ou de vasilha para guardar líquidos. Abre um colchete. Usado também no Paraná e em São Paulo. Platinismo. De origem quixua. Segundo dicionário da Academia Espanhola. Talvez quixua. Na opinião de Granada. Em Minas, Mato Grosso e Goiás. Disse Guampo. Ver Afonso Arinos. Pelo Sertão. Página 11. Visconde de Toné. Inocência. Página 206. E Carvalho Ramos. Tropas e Boiadas. Página 63. Fecha o colchete. Guampada. Golpe dado pelo animal com as guampas. Guampaço. Chifrada. Guampudo. Adjetivo. 1. Que tem grandes chifres. 2. Diz-se do marido de Adúltera. Chifrudo. Abre um colchete. Na segunda excepção. Vê-se também a palavra no Paulista. Iago José. Brighella. Página 11. Fecha o colchete. Guapear. 1. Resistir à ação do tempo. 2. Resistir. Durar. Guarachain. Mamífero da família dos Canídeos. Canes, Brasilienses, Chins. É uma variedade de raposa que dá cabo não só de aves domésticas, cordeirinhos, etc., como de objetos feitos de couro cru. Abre um colchete. O mesmo que Guaxain, Sorro e Zorro. Fecha o colchete. Guasca. Tira de couro cru, que tem muitas serventias nos mistérios do campo. Um. Homem do campo ou do interior. Gaúcho. Dois. Rio Grandense do Sul. Gaúcho. Abre um colchete. Usado também, no primeiro sentido, em Santa Catarina. Virgílio Várzea. Mares e Campos. Página 122. No Paraná, Silva Murici. Algumas vozes regionais do Paraná. E em São Paulo. Cornélio Pires. Conversas ao Pé do Fogo. Página 167. Do Quixua. Huasca. Com H. Quanto aos sentidos desse americanismo, ver Guasca em Granada. Vocabulário rio-platense. E Huasca. Com H. Em Arona. Diccionário de peruanismos. Fecha o colchete. Guascaço. Golpe de Guasca. Correada. Entre colchetes. Do americanismo, guascaço. Guasquear. 1. Açoitar com uma guasca. 2. Açoitar. Fustigar. Há um colchete. Também usado em São Paulo. Ver Valdomiro Silveira. Nas Serras e Nas Furnas. Página 89. Fecha o colchete. Guasqueio. Ato de guasquear. Não dicionalizado. Guasqueiro. Aquele que trabalha em guascas. Guincha. 1. Égua. Poudra. 2. Figurado. Mulher despudorada. Gurnir. Suportar. Aguentar. Curtir. Letra H. Aedo. Com H. Coxilha situada na parte sul do município de Livramento. Aranganear. Com H. 1. Andar solto. O animal. Durante muito tempo. Sem prestar serviço. Tornando-se arisco. Fugitivo. 2. Figurado. Andar sem ocupação. Vadiar. Aragano. Com H. Adjetivo. 1. Aplica-se ao cavalo que, por viver muito tempo solto, sem prestar serviços, se torna arisco, espantadiço. 2. Esperto. M. Matreiro. Viva-raxo. Rom. Interjeição. 1. Não dicionalizado. Letra I. Ibicui. Rio, que nasce nas imediações de Val da Serra, no município de Santa Maria e banha. Além deste, os de São Gabriel, Rosário, Alegrete e Uruguaiana, à esquerda, e São Pedro, São Vicente, São Francisco de Assis e Itaqui, à direita, antes de desembocar no Uruguai. Ibirocaí, Arroio, tributário da margem esquerda do rio Ibicuí, fica no município de Alegrete, na divisa com o de Uruguaiana. Iliapa, parte mais grossa do laço, cuja extremidade é presa à argola. Abre um colchete, usado em São Paulo também, Vera Madeu Amaral, o dialeto caipira, página 152. Do Quixua, através do americanismo, Iliapa, com dois L's, Iliapa, que existe a par de Iliapa, com Y, fecha o colchete. Imperadorice, condição ou posição de imperador, não dicionalizado. Imundicie, grande quantidade, abundância, era imundicie, existia em abundância. Enxume, inchação, tumor. Indiada, um, grande quantidade de gaúchos ou guascas, entre parênteses, homens do campo. Dois, grande porção de pessoas, grupo. Inhate, um, arroio formado do rio Cacequi, fica no município de São Gabriel. Inhé, onomatopeia designativa da voz do sapo e de outros anuros, não dicionalizado. Invite, um, convite para jogar, convite. Dois, oferecimento de uma coisa. Ixe, com X, interjeição. Indica ironia ou desdém. Jota, jacuba. Bebida pirão que se prepara com água, cachaça ou leite, farinha de mandioca e açúcar ou mel. Abra um colchete. Os dicionários não incluem o leite entre os ingredientes. Fecha o colchete. Jaguané. Adjetivo. Diz-se de o animal vacum, que tem o fio do lombo e o ventre brancos e os lados de cor preta ou vermelha. Abra um colchete. Também usado em Goiás. Ver Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas, página 68. E em São Paulo. Amadeu Amaral, dialeto caipira. Define. Abre aspas. Diz-se do boi malhado de certa maneira. Fecha aspas. E compara a sua definição com a de Romagueira Correia, que é semelhante à do presente colossário. Em Sagarana, do mineiro Guimarães Rosa, vê-se jaguanês. Argentino. Iaguané. Com Y. Fecha o colchete. Jaguatirica. Carnívoro da família dos Felídeos. Félis Pardales. Xibigonazon. Goifite. Abre um colchete. É também chamado Maracajá e Gato do Mato Grande. Fecha o colchete. Jantarola. Jantarão. Banquete. Não dicionalizado. Gerivá. Planta da família das Palmácias. Cocos Romanzofiliana. Cham. Que dá um coquinho amarelo e doce. O mesmo que gerivazeiro, geribá, geribazeiro. Joaninha. Joaninha. Designação comum dos coleópteros da família dos Cocinilídeos. João Barreiro. Ave da família dos Dendrocolaptídeos. Funários Rufus. Também chamada João de Barro, Forneiro, Pedreiro, Maria de Barro e Amassabarro. Os dois últimos nomes usados, respectivamente, no Ceará e no Mato Grosso. João Grande. Ave da família dos Ardeídeos. Ardea Sacói, Lineus. Também é conhecida por Socó e Segonha. Jogo do Osso. Está admiravelmente definido pelo próprio autor. Página 213. Abre um colchete. Também se diz simplesmente Osso. Ver Darcia Zambuja no galpão. Página 35. O mesmo que Taba ou Tava. Fecha o colchete. Letra L. Laçaço. Com dois C cedilhas. Golpe dado com um açoite qualquer. Abre um parênteses. Laço, corda, relho, vara, etc. Fecha o parênteses. Relhaço, guascaço. Laço. Um. Corda feita de tiras de couro cru, bastante comprida, chegando a ter 15 braças. É de grande utilidade nos mistérios do campo e compreende quatro partes distintas. A argola, a ilhapa, o corpo do laço e a presilha. Dois. Ponto terminal da cancha de corrida. Ladeado, adjetivo, pendido para um lado, inclinado. Não dicionalizado nesse sentido. Lado de laçar. O lado direito do animal cavalar ou vacum por onde eles são laçados. Abre um colchete. O lado esquerdo é o lado de montar. Fecha o colchete. Pelo laço de laçar. Procução adverbial. Abruptamente, rudimente, sem rodeios. Abre um colchete. Não está dicionalizada esta expressão, mas apenas a antônima. Pelo lado de montar. Igual. Lagoão. Lagoa grande e funda, que se forma no custo dos arroios e sangas. Lagoa vermelha. Município em cuja região central, entre as nascentes do rio Passinho e do arroio Quebradente, fica a cidade do mesmo nome. Lagoões. Nome de um arroio tributário da margem esquerda do rio Jaguarão, no município de Herbal. Lamão. Forma popular de alemão. Entre colchetes, também se diz alamão. Fecha o colchete. Lamento. Lamoso. Lamacento. Não dicionalizado. Lançaço. Com dois cedilhas. Lançada. Golpe de lança. Lançante. Terreno em declive. Vertente. Pendente. Abra um colchete. Conhecido em São Paulo também. Ferval do Miro Silveira. Nas serras e nas furnas. Página 161. Fecha o colchete. Lavorar. Lavrar. Alastrar-se. Desenvolver-se. Entre colchetes, não dicionalizado nesse sentido e como intransitivo. Fecha o colchete. Lê. Pronome pessoal. Lhe. 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 Abra um colchete. Lê. É empregado por influência castelhana, mas é também em forma do português arcaico, hoje só usada na fala popular. Fecha o colchete. Lechiguana. Vespa social. Nectarina. Lechiguana. Muito bravia e que produz saboroso mel. Entre colchetes. Platinismo. Levado da casqueira. Locução adjetiva. Locução adjetiva. Traquinas. Levado da breca. Liga. Felicidade. Sorte. Abra um parênteses. No jogo, em amores ou em outra coisa. Fecha o parênteses. Ligar. Está definido pelo próprio Simões Lopes Neto, a página 165. Abra um colchete. Usado também em Goiás, ver Bernardo Ellis, Hermas e Gerais, página 86. Com a forma Ligar, em São Paulo, ver Cornélio Pires, Cenas e Paisagens da Minha Terra, página 74. Sob a forma Ligal, em São Paulo, ver o vocabulário de Nas Serras e Nas Furnas, de Valdomiro Silveira, e, em Goiás, ver Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas, página 13. Existe ainda, ao menos no Rio Grande do Sul, a forma Ligário. Fecha o colchete. Lindaço, superlativo de lindo. Listar, riscar, listrar. Abra um colchete. Os dicionários não trazem listar, mas dão lista no sentido de risca, listra. Lista, em morais, ao lado da acepção de rol, tem a de, abre aspas, a esteira que deixa o navio. Fecha aspas. Acepção bem próxima a de risca. Lembre-se que listra se origina de lista. Fecha o colchete. Livreta. Caderno ou livro pequeno para anotações ou contas. Não dicionalizado neste sentido. Do espanhol, libreta. Lobuno, adjetivo, qualificativo de animal, cavalar e vacum, que tem o pelo escuro, tirante a cinzento. Abra um colchete. Usado em Minas também. Ver Afonso Arinos, pelo sertão, página 62. Há em São Paulo a variante Libuno. Ver o Valdomiro Silveira, os caboclos, página 36. Fecha o colchete. Lombada. Pequena elevação de terra. Lomba. Entre colchetes, não registrado precisamente nesta acepção. Lombear-se. Torcer o corpo. Torcer-se. Entre parênteses, de dor ou por efeito de cócegas. Lombilho. A peça principal dos arreios, muito parecida com o serigote, porém mais rija. Substitui o selim e a cela. Abra um colchete. Também corre em São Paulo. Ver Amando Caiubi, Sapezais e Tigueras, página 88. E, em Goiás, ver Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas, página 97. Fecha o colchete. Lombosujo. 1. Apelido que se tem dado a civis que tomaram parte em diversas revoluções no Rio Grande do Sul, ao lado do governo ou contra este. Abre o colchete. No levante de 1893, os governistas ou republicanos assim chamavam aos rebeldes e estes àqueles. Fecha o colchete. Sentido 2. Figurado. Indivíduo desprezível. Lonca, nome dado a partes do couro do cavalá ou moá da região do flanco, desde a base do pescoço até as nádegas. Abre um colchete. 1. Também usado em São Paulo. Ver Amadeu Amaral ou Dialeto Caipira, página 164. A definição de Amadeu Amaral difere a registrada aqui, baseada em Luiz Carlos de Moraes. Consulte-se, a propósito, o vocabulário sul-rio-grandense deste autor, do castelhano lonja. Lonja. Fecha o colchete. Lonquear. 1. Tirar, raspando com a faca, os pelos de. 2. Curear. 3. Figurado. Ganhar todo o dinheiro alguém no jogo. 4. Espancar, ferir. 5. Matar. Lunanco. Adjetivo. Diz-se do animal, e figuradamente da pessoa, que tem depressão de uma das ancas, resultante da desarticulação do osso do quadril. Abre um colchete. Usa-se também em São Paulo. Ver Amadeu Amaral ou Dialeto Caipira, página 164. O termo ocorre ainda no Paraná, sob a variante Lunanco. Ver Silva Murici, algumas vozes regionais do Paraná, e, em Minas, na variante Leonanco. Ver Afonso Arinos, pelo sertão, página 7. Fecha o colchete. Lunar. Lança cuja extremidade tem a forma de meia-lua. Abre um colchete, não dicionalizado. No conto O Anjo da Vitória aparece, com o mesmo sentido, a locução Lança de Meia-lua. Fecha o colchete. Luz. Espaço entre a cauda do cavalo que vai adiante, na corrida, e a cabeça do que vai atrás. Abre um colchete. Diz-se dar luz, quando se estabelece, como vantagem, que um dos cavalos saia na frente do outro, ou que, na chegada, haja entre os dois uma distância facilmente apreciável. Abre um colchete. O termo é de uso também no Paraná. Ver Silva Murici, algumas vozes regionais do Paraná, ganhar de luz aberta. Chegará ao fim da corrida, o cavalo vencedor, à frente do outro, havendo bastante espaço livre entre os dois. Luz e doble. Dar luz e doble quer dizer que o cavalo em que se joga deverá ganhar de luz e que, perdida a aposta, se pagará o dobro da quantia apostada pelo adversário. O mesmo que doble e luz. Fecha o colchete. Letra M Macanudo Adjetivo Bom, superior, excelente, macota. Macega Arbusto rasteiro que geralmente cobre os campos de qualidade inferior. Macegal Terreno coberto de muita macega. Maceta Maceta Adjetivo Designativo do cavalá ou moá que tem nos membros locomotores protuberâncias ou inchações que lhe dificultam a marcha. Machinhos Parte delgada da pata do cavalo que fica abaixo da junta da quartela. Entre colchetes, também usado no singular. Macota Adjetivo Grande Poderoso Superior em qualquer sentido. Macanudo Indivíduo poderoso, influente. Entre colchetes, usado em grande parte do Brasil. Madurásio Adjetivo Bastante maduro ou idoso. Maleva 1. Mal Malfazejo Desalmado 2. Dizido cavalo infiel que pelo menor motivo corcoveia. Entre colchetes Americanismo Superativo Malevaço Fecha o colchete Malevaço Adjetivo Superativo de maleva Maloca Bando de malfeitores, gente de má vida Manantial Paú Pântano Tremedal Não dicionalizado Forma espanhola Manapança Espécie de beiju Espesso de farinha de mandioca Temperado com açúcar e erva doce Abra um colchete Estão dicionalizadas apenas as formas Manampansa e Malampansa Fecha o colchete Mancada O mesmo que Polca Mancada Antiga polca Que se dançava nos bairros do campo E era geralmente acompanhada de uma canção popular Da qual faziam parte estas quadras Abre aspas A mancada está doente Muito mal para morrer Não há frango nem galinha Para a mancada comer A dita polca mancada Tem mau modo de falar De dia corre com a gente A noite manda chamar A mancada está doente Muito mal para morrer Na botica tem remédio Para a mancadinha beber Fecha aspas Mancarrão Adjetivo Diz-se de Ou cavalo velho Sem valor Imprestável Ou quase imprestável Matungo Manda tudo Pessoa de grande influência Manda chuva Maneador Tira de couro cru Sovado Que o campeiro conduz Sobre o lombilho Embaixo dos pelegos Junto à cabeça do cavalo Para deixá-lo preso Quando o põe a pastar Durante a noite Ou nas paradas em viagem Passar os maneadores Em Alguém Locução verbal Prender Segurar Para que não fuja Manear 1. Prender com a maneia 2. Prender com o laço Ou qualquer corda Maneia Peça formada por dois pedaços de couro Ligados por uma argola E com a qual se prendem as patas do cavalo 2. Ato de manear Não dicionarizado na última acepção Mangangá Designação de grandes abelhas sociais Do gênero bombos De corpo grosso e peludo Que produzem pouco mel E de má qualidade Sua picada é venenosa E provoca uma dor violenta Embora instantânea Entre colchetes Também se diz Mamangaba Mangangaba Mangangava Fecha o colchete Manguear Ir ao encontro de uma ponta de gado E conduzi-la em determinada direção Na direção do rodeio Ou do grosso da tropa Na direção de uma parte do campo Onde existe aguada E etc Mangueira Curral de pau a pique De tábua Ou de pedra E etc No qual se metem os animais Para marcá-los Curá-los das bicheiras E para outros fins Abra um colchete É também de uso Com certa diferença de sentido Em São Paulo Ver Cornélio Pires Cenas e paisagens da minha terra Página 63 Nesse estado Emprega-se ainda Mangueiro Que Valdomiro Silveira No vocabulário dos caboclos Dá como Curral Pequeno Ver esse livro Página 183 E Água Funda De Ruth Guimarães Página 13 Mangueiro É conhecido igualmente Em Goiás Veja-se Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 165 Manotaço 1 Pancada que o cavalo Ou o muá Dá com um Ou os dois membros anteriores Quando tolhido Ou perseguido 2 Figurado Pancada com a mão Bofetada Manotear Pegar Segurar Agarrar Abre um colchete Pela expressão Manoteando nas lágrimas Parece que se deve entender Abre aspas Passando as mãos nas lágrimas Para lhes apagar o vestígio no rosto Para enxugá-las Fecha aspas Cá de águia Cá de águia Estende o sentido de manotear A abre aspas Fazer qualquer movimento com as mãos Fecha aspas A palavra espanhola provém como se vê de mano Fecha o colchete Marca 1 Instrumento de ferro ou de bronze Para marcar ou ferrar animais 2 O senão impresso no animal com a marca Bater na marca Locução verbial Chicotear o cavalo Para fazê-lo apressar o passo Fazer o cavalo andar a toda velocidade Estar de marca quente Locução verbial Estar ressabiado Estar irritado Exasperado Entre colchetes Não registrado nessa última acepção Marcação Ação de marcar ou ferrar os animais Marrequinha Flor de corticeira Como define o próprio autor A página 355 Entre colchete Nenhum dicionário registra a palavra neste sentido Mate amargo Mate chimarrão Amargo Matear Tomar o mate Entre colchetes De uso no Paraná também Fer Silva Murici Algumas vozes regionais do Paraná Fecha o colchete Matreiraço Superativo de matreiro Matungo Adjetivo 1 Qualificativo de ou cavalo velho Muito manso ou quase imprestável Mancarrão 2 Diz-se de ou cavalo manso em geral Abre aspas Há uma pronunciada tendência Escreve Luiz Carlos de Moraes Para se generalizar este termo a todos os cavalos Embora de boas qualidades Maturrango Adjetivo Diz-se daquele que monta mal a cavalo Que é mal cavaleiro Entre colchetes Americanismo Variedade Maturrango Maula Adjetivo Covarde Medroso Pusilânime Abre colchete O vocabulário da academia brasileira Dá erroneamente Maula Fecha o colchete Mechiflarias Mechiflarias Bugigangas Quinquilharias Coisas sem valor Abre um colchete Não dicionalizado Luiz Carlos de Moraes Registra Com o mesmo sentido Mechiflório Fecha o colchete Meia dobla Moeda Cruzvalor É de metade da dobla Ou dobra Abre o colchete Encontra-se a palavra no carioca Martins Pena A família E a festa Da roça Página 52 Fecha o colchete Melar 1 Ir ao mato A procura de mel de abelha 2 A banhar o mel da abelha silvestre Memória Anel Abre um colchete Usado, sobretudo, na linguagem popular Em várias partes do Brasil Está, por exemplo, no paulista Cornélio Pires Conversas ao pé do fogo Página 21 E no meu dicionário de coisas da Amazônia De Raimundo Moraes E foi de uso corrente em Minas Até não há muito tempo Como se pode ver em P.A. Pinto Vocábulos e frases Página 130 e 131 A palavra tem um sentido português Que parece lá meio antiquado De anel comemorativo Abre aspas Anel para conservar-se a lembrança De alguma pessoa Fato, etc Fecha aspas Segundo o dicionário de Moraes Fecha o colchete Menear Dar golpe com a mão Executar com as mãos Manejar Abre um colchete Não dicionalizado precisamente nesta acepção Bem próxima do étimo da palavra Fecha o colchete Fecha o colchete Mermar Diminuir de peso Valor, quantidade, velocidade, etc Diminuir Minguar Miango Pequena porção Pedacinho Do americanismo Adjetivo Adjetivo Que ou aquele que canta milongas Dois Labioso Dengoso Piegas Minigâncias Mildezas Bugigangas Quintilharias Ministrada Grupo de ministros Os ministros Minuano Vento muito frio e seco Que sopra Do sudoeste em meses de inverno E eventualmente No fim do outono e começo da primavera E é quase sempre Indício de bom tempo Pois costuma vir depois de muitas chuvas Mirim 1. Lagoa Entre os municípios de Santa Vitória do Palmar E Rio Grande A leste E Arroio Grande Jaguarão E fronteira Uruguaia A oeste 2. Abelha que produz delicioso mel 3. O mel por ela fabricado Não dicionalizado na última acepção Missioneiro Adjetivo Diz-se de Ou aquele que realiza missões Que missiona Missionário Não dicionalizado nesse sentido Misturada Moça mestiça Morena Cabocla Ou mulata Mitrado Esperto Finório Milsalha Criançada Mildagem Mildagem Porção de miúdos De meninos Miúdo 1. Menino Criança Entre parênteses Acepção também lusitana 2. Animal pequeno Miúdo Entre colchetes Não dicionalizado Segundo sentido Miche Com x 1. Pouco desenvolvido Apolcado 2. Insignificante Sem valor 3. Ruim Moçada Grupo de moços Ou moças Os moços As moças Abram um colchete Usado igualmente Em São Paulo Ver Ruti Guimarães Água Funda Página 41 E em Goiás Ver Bernardo Elis Hermos de Gerais Página 61 Também é regionalismo Português Fecha o colchete Mogango Fruto do mogangueiro Muito saboroso E que se come Depois de cozido Na água Ou ao forno Com leite Carne E etc Mondongo Ver Ser mondongo Meio duro De pelar Monear Fazer monadas Trejeitos Entre colchetes Espanholismo Não dicionalizado Mordaça Aparelho para sovar Ou amaciar tiras de couro Arro o colchete É um pedaço de madeira De forma cilíndrica Com uns 50 centímetros De comprimento E uns 10 de diâmetro E fendido longitudinalmente Até cerca de 2 terços Da sua extensão Pela fenda Se passa o couro Para sová-lo Também se chama Sovador Fecha o colchete Mormaço Calor Quentura Não dicionalizado Morocha Moça morena Morena Entre colchetes Espanholismo De moro Morrudo Adjetivo Grande Avultado Volumoso Entre colchetes Também usado em São Paulo Verbo Aldomiro Silveira Os caboclos Página 131 Fecha o colchete Mosquear Mover-se A cauda de um animal Como para afugentar moscas Não dicionalizado Mota 1 Aquilo que o vendedor Dá de presente Ao freguês 2 Presente 3 Esmola Muchacho Pedaço de pau Em que descansa o cabeçalho da carreta Quando parada Mussum Com C cedilha 1 Em guia do Brasil Simbranchos Marmoratos 2 Figurado Indivíduo de cor preta Negro Abra um colchete Nenhum dicionário consiga o termo no sentido figurado Fecha o colchete Mulherengo Adjetivo Próprio de mulher Mulherio Não dicionalizado Mulita Variedade de tatu muito pequeno Também chamado Tatuíra Munhata Munhata Nome dado a batata doce na região fronteirista do Rio Grande do Sul e em alguns municípios centrais Muquirana Piolho da roupa Pedículos vestimenti Também chamado Mucurana Musita Com dois S's Murmurar Cuxichar Segredar Abra um colchete É termo arcaizado no português Mas de uso ainda atual na língua espanhola Por influência da qual provavelmente o terá empregado o autor Fecha o colchete Letra N De navio Naestica Locução adverbial Vestido com elegância Bem vestido Nambi Aplica-se ao cavalo que tem uma ou as duas orelhas caídas, atrofiadas ou murchas Abra um colchete No sentido de sem orelhas Figura a palavra no vocabulário de Cenas e Paisagens da Minha Terra de Cornélio Pires Fecha o colchete Não ser trigo limpo Locução verbial 1. Não ser boa pessoa 2. Não ser de brincadeira Ser valente Não valer um sabugo Locução verbial Não tem nenhum valor Não dicionalizado Negar o estribo Locução verbial 1. Negar-se o cavalo a ser montado Afastando-se no momento em que o cavaleiro ergue o pé para alcançar o estribo 2. Figurado Mostrar-se esquivo Desdenhoso Negócio Casa de negócio Nhandu Ema ou avestruz dos campos Nhandu-tatá Etimologicamente, avestruz de fogo Entre colchetes Dotupi Nhandu-vai Árvore da família das leguminosas Prosops SP Cuja madeira de grande resistência ao tempo serve para esteios, dormentes, etc. Abra um colchete O mesmo que Nhandu-vá E Nhandu-vá Os dicionários consignam somente estas duas últimas formas Do americanismo Nhandu-bai Com Y no final Fecha o colchete Nhan-nhan Nhan-nhan Unicamente, unicamente, tão somente Abra um colchete As vezes, a locução assume caráter expletivo Embora não mais exista no português antigo com aquele mesmo significado O seu uso no Rio Grande do Sul O seu uso no Rio Grande do Sul vem, seguramente, do platinismo nomás Ver quanto a expressão e seu emprego em São Paulo Amadeu Amaral O dialeto Caipira Página 175, 176 E Afonso A. Nas festas dos arraiais Fecha aspas Poesias de Mústio Teixeira Tomo 1 Página 354 Fecha o colchete Nombrada Heroísmo Rasgo Entre colchetes Do espanhol Ombrada Certamente Fecha o colchete No-hora-veja Locução adverbial Sem alcançar aquilo que esperava Ou a que tinha direito Decepcionado Desiludido Logrado Entre colchetes Também se diz No-hora-e-veja Não dicionalizado Fecha o colchete Nombrada Espécie de nó Com que os revolucionários rio-grandenses de 1835 Atavam o lenço ao pescoço E que servia de distintivo Abre um colchete Abre aspas De ordinário Essa laçada era feita nas pontas De um grande laço de seda encarnada De cor bem viva Cujo dono o conservava assim atado por muito tempo Enfiando o lenço pela cabeça E deixando o respectivo nó pendente do pescoço Quando o queria usar Desse modo Duas pontas do lenço Soltas Pendiam sobre as costas E as outras duas Atadas Pendiam sobre o peito Como se fosse a joia De uma condecoração simbólica Fecha aspas José Teixeira Apude Luiz Carlos de Moraes Vocabulário sul-rio-grandense Página 161 Num de repente Locução adverbial Ver Num repente Não dicionalizado Num pensamento Locução adverbial Muito rapidamente Num instante Num abrir e fechar de olhos Não dicionalizado Num repente Locução adverbial De repente De repente Repentinamente Abre um colchete De uso em Goiás também Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 204 Não dicionalizado O mesmo que Num de repente E num redepente Fecha o colchete Num vá Locução adverbial Num instante Num pensamento Num vu Não dicionalizado Num vu Locução adverbial É igual a Num vá Entre colchetes No Ceará Usa-se Num vu Ver Leonardo Mota Sertão Alegre Página 267 Fecha o colchete Letra O Oficialada Conjunto de oficiais Os oficiais Oigalé Interjeição Exprime Admiração Alegria Espanto Também se diz Oigaté Ombrudo Adjetivo Que tem ombros largos Espadaúdo Não dicionalizado Onde canta o galo Locução adverbial Muito em cima Bem no alto Abre um colchete Abre aspas E bem montado Vinha Num bagual Lobuno Rabicano De colatada Em três tranças Bem alto Onde canta o galo Reticência Fecha aspas O negro bonifácio O gaúcho costuma Por basófia Ou pacholice Atar a cauda Do cavalo De montaria Muito no alto Com um nó gracioso Deixando pendente Uma ponta De cada lado A isto se chama Atar a cola Ou Quebrar o cacho A canta galo Ou Como está em Simões Lopes Neto Onde canta o galo Quebrar o cacho A canta galo Vê-se Em Vargas Neto Abre aspas Quebro o cacho Lá em cima A canta galo E voa as pulperias No domingo Onde as chinas Cobiçam meu cavalo Fecha aspas Tropilha crioula Página 86 Luiz Carlos de Moraes Vocabulário Sul-Rio-Gandense Consigna também Com o mesmo sentido Atar a cola Lá onde a maruca Pega o grampo A forma usada Por Simões Lopes Neto Não está Dicionalizada Fecha o colchete Interjeição Forma alterada Da interjeição Oxe O Com O fechado Usada para acalmar O boi Que se deseja pegar Abre um colchete Figueiredo Registra a palavra Como provincianismo Português Definindo-a Abre aspas Expressão usada Para afagar os bois Fecha aspas Como se vê Os dois sentidos Não distam muito Entre si Fecha o colchete Orear Enxugar Secar Sob a ação Do sol Ou do vento Orelhano Adjetivo Disse do animal Que ainda não foi Assinalado Nem marcado Ovado Adjetivo Qualificativo Do cavalo Que tem ovas Isto é Tumores moles Provenientes Da dilatação De certas membranas Entre a pele E os ossos Ou cartilagens Letra P Pagos Lugar onde se nasceu O rincão A querência O povoado O município De onde se é natural Ou em onde se reside Entre colchetes Algumas vezes Aparecem no singular Pajonal Com Jota Um Terreno coberto De palha brava Santa fé E outras gaminhas Dois Restolhada Restolhal Entre colchetes Espanholismo O Jota É aspirado Como no castelhano Fecha o colchete Ou seja A pronúncia é Parronal Pala Poncho leve De brim Merinó Lã Ou até de seda De feitio quadrilátero E com as extremidades franjadas Abre um pochete O pala Escreve Luiz Carlos de Moraes Não é abrigo contra a chuva Mas contra o calor e o frio Poderá parecer isso Uma contradição Mas não Viajando O seu portador a cavalo Durante o rigor da canícula Abriga-se dos raios solares Pelo pala Porque em torno ao corpo do cavaleiro Conserva-se uma camada de ar Relativamente mais fresca Do que a exposta ao sol Fecha aspas Pala também se usa em São Paulo Ver Valdomir Silveira Nas Serras e Nas Furnas Página 146 E em Goiás Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 185 Segundo Amadeu Amaral Dialeto Caipira Página 178 Em São Paulo Dá-se o nome de Pala Ao que no Rio Grande do Sul Se chama Poncho Pala Isto é Um poncho de tecido mais delicado Ver poncho Fecha o colchete Palanque Esteio grosso e rijo Que se finca no chão E ao qual se ata o cavalo A soga Ou ao qual se prende o mesmo animal Pelo cabresto Ou pelas rédeas Para domá-lo Para curá-lo de bicheira Etc Abre um colchete Também de uso em São Paulo Verval do Miro Silveira Os Caboclos Página 125 Fecha o colchete Paleta Ou paletas Homoplata Ou espádua Do animal E por extensão Das pessoas Abre um colchete Incluído Na forma do plural Por Silveira Murici Entre algumas vozes Regionais do Paraná Ver Ter marca na paleta Mas não ser tambeiro Fecha o colchete Paletada Um Choque com a pá Ou paleta dos animais Dois Figurado Investida Arremetida Paletear Cravar as esporas no animal Paletar Salpicar Mosquear Entremear Não dicionalizado Palmear Bater com a palma da mão Em Não dicionalizado Pampa Pampa Nome dado No Rio Grande do Sul E nas Repúblicas do Prata A planícies cobertas De vegetação rasteira Abre um colchete Simões Lopes Neto Usa a palavra no feminino De ordinário Porém Ela é empregada Modernamente Ao que parece No masculino Ver Para só citar Autores gaúchos Nos dicionários E vocabulários Em geral O termo figura como apenas Do gênero masculino Romagueira Correia Em seu vocabulário Sul-Rio-Grandense De 1898 Registra-o Como deste gênero Observando Abre aspas O visconde De Borrepé-Roran Dá como substantivo Feminino Esta palavra Mas nós temos ouvido Pronunciá-la Tanto como masculina Aliás Mais frequentemente Como também Como feminina Fecha aspas O gênero feminino Pode-se também ver Em José de Saldanha Diário resumido De 1786 A 1787 Páginas 283 E 301 E num autor moderno Dos nossos dias Dante De Laitano Notas de linguagem Sul-Rio-Grandense Em Anais do primeiro congresso Da língua nacional cantada Página 359 O vocábulo é de origem Quixua Fecha o colchete Pampiano Adjetivo Pertencente Ou relativo ao pampa Pandilha Grupo de animais Ou de pessoas E particularmente De malfeitores Panela Toca Toca Loca Buraco Cova Não dicionalizado Nessa acepção Pangaré Adjetivo Aplica-se ao cavalá Ou moá Cujo pelo É de um tom Vermelho escuro Ou mais ou menos Amarelado Mostrando-se como que Desbotado no focinho No baixo ventre Em algumas outras regiões Abre o cochete Também conhecido Em São Paulo Ver Valdomiro Silveira Nas Serras e nas Furnas Página 35 E em Goiás Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 17 Fecha o colchete Parada Quantia pela qual Se contrata uma carreira Valor da aposta Abre o colchete De uso no Paraná também Ver Silva Murici Algumas vozes regionais Do Paraná Fecha o colchete De parada Morta Locução adjetiva Aplica-se à carreira Em que se estabelece A cláusula de ficar Obrigado ao pagamento Da importância apostada Como se perdesse A carreira O apostante Que por qualquer razão Mesmo doença Não fizer correr O seu cavalo Paradeiro Paradouro Parador Adjetivo Disse do cavaleiro Que quando o cavalo roda Isto é Quando cai para a frente Consegue sair de pé Em vez de cair com ele Paradouro Lugar onde o gado manso Costuma passar a noite Abra um colchete Ordinariamente fica próximo Da casa Ou das mangueiras Da estância Variedade Parador Fecha o colchete Parar patrulha Locução verbal Um Responder a uma agressão A uma ofensa Resistir Dois Zangar-se Aborrecer-se Parceria Grupo de parceiros de jogo Não dicionalizado Parelheiro Cavalo de corrida Abra um colchete Emprega-se também em São Paulo Ver Cornélio Pires Cenas e paisagens da minha terra Página 45 Fecha o colchete Parelho Adjetivo Liso Plano Não dicionalizado Parentalha Os parentes Parentela Entre colchetes Também usado em outros estados do Brasil E no Alentejo Fecha o colchete Parranda Associação de velhacos Para burlar os incautos Ladroeira Partida Nome dado a breves corridas Que se realizam como ensaio Imediatamente antes da largada dos parelheiros Passar língua Locução verbal Transmitir a outra em um segredo Dar com a língua nos dentes Não dicionalizado Passo Lugar por onde habitualmente se passa De bola a pé A cavalo ou embarcado Nos rios ou nos arroios Passo fundo Município em cuja parte central A margem esquerda do rio passo Fica a cidade do mesmo nome Pastiçal Com C cedilha Lugar em que há muito pasto Pastagem abundante Do platinismo Pastiçal com Z Pastor Reprodutor equino Garanhão Rufião Abre um cochete Também conhecido em São Paulo Ver Valdomiro Silveira Nas Serras e Nas Furnas Página 214 E em Minas Ver Afonso Arinos Pelo Sertão Página 62 E em Goiás Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 172 Pastoreio 1. Lugar onde se pastoreia Ou pastoreja o gado 2. O gado que se pastoreia Não dicionalizado Pastorejar 1. Guardar Vigiar o gado no pasto 2. Figurado Cortejar Requestrar Arrastar a asa A Abre um cochete O mesmo que pastorar E pastorear Não dicionalizado na acepção figurada Fecha o cochete Patacão Antiga moeda de prata Do valor de 2.000 contos Por Deus e um patacão Locução adjetiva Forma de juramento É a locução Por Deus Pitorescamente reforçada Abre um bochete Veja-se a expressão Nas Flores do Pampa De Múcio Teixeira Poesias de Múcio Teixeira Tomo 1 Página 339 Patalear Agitar muito as patas Ou os pés Espernear Palfincado Por voada sudeste do município de São Vicente Na nascente do arroio Palfincado E na fronteira do município de Santa Maria Paltear Entreter-se conversando Conversar Pavão Arroio tributário na margem esquerda do Rio dos Índios Município de Getúlio Vargas Pealo 1. Ato de pealar Isto é, de laçar o animal quando este se acha em movimento 2. O laço Abra um bochete Este último sentido O que em Simões Lopes Neto emprego o termo Não está adicionalizado Peão Nome dado aos empregados de classe inferior das instâncias Tropeiro O que se dedica aos trabalhos de roça Com vencimentos diários ou mensais O que acompanha viajantes, etc. Entre colchetes Feminino Peona ou Peoa Plural Peões Ou Peães Fecha o colchete Peixada Com CH Choque Encontrão As peixadas Locução adverbial Aos encontrões De peixada feita Locução adverbial Pronto para dar um encontrão Peixar-se Dar peixada Chocar-se Abarroar-se Encontrar-se Pecora Moça namorada Abra um colchete Não dicionalizada esta acepção Encontra-se nos léxicos Além dos significados de Mulher desprezível Rameira E Qualquer mulher Em sentido pejorativo E o de Rapariga leviana Que dá atenção a todos os galanteios Este último sentido Corrente em Trás-os-Montes Não está, como se vê Longe do que Simões Lopes Dá a palavra Apenas ele atenuou A rudeza da significação Fecha o colchete Pessuelos Com C-Cedilha Espécie de alforje Repartido ao meio Em que o viajante Conduz roupas E outras coisas Pé de amigo Sistema de peia Do cavalar Ou moar Passa-se-lhe Pelo grosso do pescoço Junto às cruzes Um laço Maneador Ou outra corda qualquer Em que se dá um nó Pelo qual corre uma laçada Que vai ter a uma das patas Traseiras do animal Movimentando-se Este introduz a pata No laço Que é então puxado E preso ao pescoço Ficando o paciente Com o pé suspenso no solo E portanto Imóvel E impossibilitado De escoisear Pedras Ver Boleadeiras Pegar o começo Locução verbial Começar Ter começo Peixe dourado Dourado É o peixe Não dicionalizado Pelar Desembanhar A faca O facão A espada Abre um cochete O mesmo que Descascar No nordeste O povo usa o sinônimo Desfolhar Abre aspas Eu Desfoliando o facão Paz a ninguém Eu não peço Fecha aspas Leonardo Mota Cantadores Página 11 Fecha o cochete Peleador Decider Ou aquele Que é dado a brigas Ou peleias Pelejador Pelear Brigar Lutar Combater Pelejar Pelechar Com cedilha Mudar de pelo O animal Pelego Pele de lanígero Que se costuma pôr Sobre os arreios Para tornar macio O assento do cavaleiro Abre o cochete Também de uso em Minas Ver Afonso Arino Pelo sertão Página 169 Dar o pelego Ou jogar o pelego Locução verbal Expôr-se a um perigo Arriscar a pele A vida Peleia Briga Luta Peleja Pelo apelo Lidar contínuo E duro Trato ininterrupto E rude Entre colchetes Não dicionalizado Prende-se a expressão Viajar Ou andar De pelo a pelo Igual a Sem mudar de cavalo Por longa que seja a viagem Fecha o colchete Penaroso 1. Que causa pena Pesar Pesaroso 2. Tomado de pena De pesar Pesaroso Colchete Os dicionários registram a palavra Como provincianismo português Fecha o colchete Penca Porção Grande quantidade Pendente Vertente Declive Caída Abre o colchete Em São Paulo Usa-se o termo No masculino Ver Ver Valdomiro Silveira Nas serras e nas furnas Página 215 Não dicionalizada A acepção Fecha o colchete Tente fino Indivíduo Espertalhão Finóio Pouco escrupuloso Que de tudo Tira proveito Peona Feminino de peão Também se diz Peoa Peonada Uma porção de peões Os peões Entre colchetes Também usado em Goiás Ver Carvalho Preferir guiar-me Pela primeira Conforme o substantivo Pequenitatis Termo familiar Sinônimo de Criança Fecha o colchete Perdidaço Superativo de perdido Pernetear Pernear Espernear Natalear Pesado Diz-se de Ou indivíduo De peso Importante Poderoso Não dicionalizar Desta acepção Petiço Adjetivo Diz-se de Ou cavalo Ou moar pequeno Abre o colchete Apesar de pequeno O petício tem bons músculos É bem proporcionado Não devendo ser confundido Portanto Com o animal raquítico Fecha o colchete Pia 1. Menino descendente de índio Que nas instâncias Presta pequenos serviços Como dar recados Auxiliar na ordenha das vacas E a ceba do mate Etc 2. Menino Guri Picasso Qualificativo D Ou animal cavalar Preto Com a cara Ou a cara E os pés De cor branca Abre o colchete O termo de uso Em boa parte do Brasil E seu emprego em São Paulo Dá testemunho Valdomiro Silveira Os Caboclos Página 83 E em Goiás Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 75 Também se diz Pigarço Fecha o colchete Picada Caminho em geral estreito Que se abre no mato E por onde podem transitar Cavaleiros E algumas viaturas rústicas Picana Aguilhada Picanha Anca do animal vacum Ou cavalá Picumã Fuligem Teias de aranha Enegrecidas pela fuligem Ver Pucumã Piguancha Chinoca Pilhote Pequena pilha Entre colchetes Não dicionalizado O que aliás É natural Os léxicos Não registram Todos os diminutivos Fecha o colchete Piloto 1 Agrimensor Abre um colchete Esta função Era geralmente Desempenhada Por pilotos De embarcações Martins Pena Põe o termo Na boca De uma personagem sua Abre aspas Ora Quando ele me Vendeu o sítio Disse-me que tinha Cinquenta braças De testada E cem de fundo Porém eu mandei medir Pelo piloto E este só achou Quarenta de testada E oitenta de fundo Fecha aspas Comédias Páginas Trinta e um e trinta e dois Fecha o colchete Piloto 2 Adjetivo Disse de Uma variedade De pano Espécie de briche Pingaço Superativo de pingo Pingo Cavalo bom Vistoso Ardego Abre um colchete Também se usa em Goiás Ver carvalho Ramos Tropas e boiadas Página setenta Emprega-se ainda Em São Paulo Vervaldo Miro Silveira Os caboclos Página vinte e nove Mas no sentido de Matungo Cavalo Segundo esse autor No vocabulário Da mesma obra Fecha o colchete Pintado Adjetivo Cheio de pintas Mosqueado Não dicionalizado Piola Um Cordão Barbante Dois Corda Abre colchete Do araucano Piulo Abre aspas O fio delgado Fecha aspas Segundo Malaré Dicionário de Americanismos Fecha o colchete Pipoquear Estalar Crepitar Pipocar Piquete Um Pequeno potreiro Onde se recolhem os animais Para os trabalhos diários Dois Animal que é mantido preso Pronto para ser encilhado A qualquer momento E utilizado Nas tarefas da instância Três Tarefa de todos os dias Trabalho habitual Não dicionalizado O último sentido Piratimim Município cuja sede A cidade de igual nome E fica na região central A margem direita Da sangra da lavagem Entre colchete A forma erudita é Piratini Fecha o colchete Pisotear Calcar com os pés Espezinhar Pitar Fumar Usado em todo o Brasil Planchar-se Escorregar com os quatro pés Caindo de lado O cavalo Plastada Porção de qualquer coisa De consistência branda Espalhada Como que achatada No chão Na parede Na roupa Etc Posta E etc Abre um colchete O mesmo que Plasta Plastada Não está em nenhum dicionário É naturalmente Formado de Plasta Palavra que Esta tomada Ao espanhol E conhecida no Brasil No sentido apontado Mas registrada Apenas no pequeno dicionário E no de Lauderino Freire Unicamente na acepção De certa figurada De Abre aspas Pessoa moleirona Inútil Fecha aspas E fecha o colchete Plata Dinheiro Prata Termo espanhol Pobrerio Porção de pobres Os pobres A pobreza Polvadeira Poeira Pó Levantar polvadeira Locução verbal Figurado Causar agitação Intranquilidade Abre colchete Não dicionalizada A locução Cujo sentido figurado Difere do De Levantar poeira Que se encontra Nos léxicos Fecha o colchete Polvarinho Polvorinho Polvarinho Não dicionalizado Ponchada Grande quantidade De dinheiro Ou de objetos Ponche verde Arroio Afluente da margem Esquerda Do rio Santa Maria Fica no município De Dom Pedrito Poncho Espécie de capa grossa Geralmente de pano azul E forrada de baeta vermelha Cortada de modo arredondado E com pequena abertura no centro Pela qual se enfia o pescoço Abre o bochete Em São Paulo Usa-se Ponche Abre aspas Laço nos tentos A chilena ao pé O ponche na garupa pendurado O pala ao ombro Indispensável é O facão A garruxa E a guampa ao lado Fecha aspas Cornélio Pires Cenas e paisagens da minha terra Página 56 Segundo Amadeu Amaral O dialeto caipira Página 192 O ponche paulista difere Pelo feitio Do poncho gaúcho Fecha o colchete Ponta Pequena porção Ou grupo de animais E por extensão De pessoas Pontaço Golpe que se dá Com a ponta De uma arma Ou instrumento Pontear Ir à frente Tomar a frente Ou ponta Na marcha de gado Ou por extensão De pessoas Ponteiro Aplica-se ao animal Que vai à frente da tropa Abre o colchete Os dicionários Só dão a palavra Como substantivo E aplicável À pessoa Abre aspas O peão Que marcha À frente do gado Para guiá-lo Fecha aspas Fecha colchete Porongo 1. Planta da família Das curcubitáceas Lagenaria vulgares 2. O fruto dessa planta Do qual Depois de vazios Das sementes E secos Se fazem cuias Que servem Para depósito de água Para nela se preparar E por ela se beber O mate Etc 3. Nome dado também A essas cuias 4. Cavalar porongudo Entre colchetes Não dicionalizada A última acepção Porongudo Designativo do cavalac Que tem nos membros Uma grande exostose A qual dá a impressão De um porongo Porqueria Coisa nojenta Desprezível Porcaria Não dicionalizado Do espanhol Porqueria Posteiro Empregado de uma estância Que, morando geralmente Nos limites Ou divisas Da mesma Ajuda nos rodeios E cuida do gado E das cercas Posto Local da estância Dotado de casas De moradia Mangueiras Etc Onde mora o posteiro Potrada Uma porção de potros Os potros Potranco Ver potrilho Potreiro Campo cercado Onde se mantém Animais destinados Aos serviços Cotidianos da estância Abra um colchete Também usado em São Paulo Viramadeu de Queiroz João Página 31 Fecha o colchete Potrilho Animal cavalar de poucos dias de idade Ou durante todo o período de amamentação Desde que nasce até os dois anos Abra um colchete Sinônimo de potranco No segundo caso Potrilho Só se usa no masculino Fecha o colchete Pregaço Ferimento com instrumento perfurante Pregada Prenda Joia Prendista Fabricante de prendas ou joias Preparo Nome dado a cada uma das peças Que constituem os arreios ou aperos Plural O conjunto dessas peças Os aperos Primeira Jogo de cartas Cujos pontos maiores são o flux O 55 E a primeira Abre um colchete Abre aspas A primeira É um jogo ligeiro De impressões rápidas e fortes E que No dizer desentendidos Só tem graça Quando é a dinheiro Nele não entra Quase cálculo Ou combinação Muitas vezes um palpite Uma Cara sonada Como dizem alguns Um passe repentino Faz melhorar a sorte do parceiro Que está caipora Dando-lhe a posse De uma boa parada Nas mesas Há geralmente Três espécies De jogadores O turbulento E provocante Que diz insolências O alegre Que fuma E pede o seu trago De bebida E jogador calado De chapéu nos olhos Que rompe as cartas Quando perde Para uns O jogo deve ser De relancina Isto é Corrido De uma só vez Produzindo comoções ligeiras De suas encontradas Conforme os vai e vens Da sorte Para outros Demorado Escolhido Fazendo passes E deixando oscilar O espírito Entre o prazer De arrastar a parada Ações gaúchas Página 19 e 20 Os dicionários definem Laconicamente Fecha o colchete Priscar 1. Dar saltos súbitos Ou priscos Para não ser pegado 2. Fugir Disparar Provia de Locução prepositiva Por causa de Abre um pochete Provia de Alter de Por via de É locução corrente Em todo o Brasil Entre as classes incultas Alguns dicionários Registram Por via de Com sentido de Por intermédio de Mas a acepção de Causa Motivo Em que aí figura O termo via Está em alguns léxicos E vejo-a Em castilho Seguinte passo Abre aspas O livro que apresento Havia de ser difícil De classificar Se o classificá-lo Pudesse por alguma via Valer a pena Fecha aspas O presbitério da montanha Tomou 1 Página 11 Por via de Com a significação de Por causa de Tem a bonação literária Abre aspas Por via de Um avião Casaco de couro Cruzar-lhe a frente Já ele destacava Em concentrado prazo De Irresolução Fecha aspas Guimarães Rosa Sagarana Página 333 Poava Adjetivo Pravio Indócio Arisco Fala-se do cavalo Pulpeiro Dono de pulperia Isto é De taberna Ou pequena casa de negócio No campo Taberneiro Entre colchetes Do americanismo Pulpero Letra Q Quadra Medida linear Equivalente a 132 metros Quadra Perfilar Ou perfilar-se Ficar em posição de sentido Quadrilha Pequeno lote de cavalos De pelos diversos Que acompanham a égua madrinha Quaraí Ou Quaraim Município cuja sede É a cidade de igual nome A qual está situada À margem do rio Também assim chamado Em frente à cidade uruguaia De Artigas O nome oficial É Quaraí Quebra Largado Um Disse de Ou cavalo Que Além de quebra Isto é De velhaco Bravio Vive à solta O que o torna mais insubmisso Dois Sentido figurado Desordeiro Turbulento Quebralhão Adjetivo Um Disse de Ou cavalo Muito quebra Isto é Muito velhaco Muito arisco E traiçoeiro Dois Sentido figurado Desordeiro Valentão Quebra largado Quebrar a boca Dar tirões Puxando fortemente pelas rédeas Nos queixos do potro Que está sendo domado Para que fique doce de boca Isto é Obedeça facilmente Às rédeas Entre colchetes O mesmo que Quebrar o queixo Queimar campo Locução verbal Mentir Abre um colchete Também de uso em São Paulo Ver Valdomiro Silveira Nas Serras e Nas Furnas Página 203 Fecha o colchete Querência Um Lugar onde um animal nasceu E se criou Ou onde se acostumou a viver E ao qual procura sempre voltar Quando afastado Dois Lugar onde nasceu Se criou Ou mora alguém Os pagos Abre um colchete Espanholismo Também usado em São Paulo E em Minas E na primeira acepção Segundo Xermon de Miranda Glossário paraense Na ilha de Marajó Lembre-se o uso do português Querença Nos sentidos de Abre aspas O lugar onde os falcões Criam os filhos E O sítio A que os animais Se apegam Por instinto Fecha aspas Entre parênteses Aulete O primeiro destes significados É semelhante E o segundo E o segundo idêntico Ao do espanholismo Querência Ver a querenciado Fecha o colchete Querendão Adjetivo Amoroso Namorado Apaixonado Entre colchete Feminino Querendona Quero-quero Ave da família Dos Caradriideos Belonopteros Cayenenses Também conhecida Por Teotel Tetel Terotero Tereoterel Terenterem Etc Quincha Cobertura de casa Ou de carreta Feita de santa fé Ou de qualquer outro Capim seco Ou antes Segundo coruja Nome dado a Abre aspas Pequenos pedaços De coberta de palha Que se unem uns aos outros Sobre o teto da casa Ou a toda da carreta Fecha aspas Quincha Cobrir com quinchas Letra R Rabicano Adjetivo Aplica-se ao cavalo Que tem na cauda Fios de cabelos brancos Rabioscas Letras mal feitas Garatujas Rabiscos Entre colchetes É também Provincialismo português Rabo de tatu Relho grosseiro De couro trançado Com argola de metal Na extremidade Pela qual se segura Abre um cochete Usa-se também em São Paulo Ver Monteiro Lobato Urupês Página 220 E em Goiás Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 178 Fecha o cochete Ramada Espécie de caramanchão Coberto de ramos verdes Ou de capim À frente dos ranchos Dos galpões Dos boliches Para resguardo de pessoas E animais Contra os raios do sol Rancheria Porção de ranchos Rancharia Ranchote Diminutivo de rancho Rasgar Toque de viola Em que se arrastam as unhas Pelas cordas do instrumento Sem o pontear Reatar Atar com muitas voltas Atar bem Arreatar Não dicionalizado Rebencaço Pancada com rebenque Rebencada Rebencaço de língua Descompostura Xingação Rebenqueador 1. Aquele que rebenqueia Que fustiga com rebenque 2. Sentido figurado Aquilo que rebenqueia Isto é, que maltrata Que faz sofrer Que pelo seu grande encanto Acende viva a paixão Rebolear Fazer que um objeto Que se tenha a mão Descreva círculos no ar Rebolear o laço Fazer movimento circular Com a armada do laço Para tirá-lo Reboleira Tolceira de arbustos Ou de ervas Abre um cochete Também usado em São Paulo Verval do Miro Silveira Nas Serras e nas Furnas Página 173 Fecha o cochete Recal Arreio de montaria Recolhida Ato de recolher o gado Isto é, de arrebanhá-lo E trazê-lo para o curral Ou a mangueira Redepente Repente Relance Ímpeto Num redepente Locução adverbial Ver Num repente Abre um cochete Tito sob idé Vocabulário e refraneiro crioulo Da De repente Adverbio É igual De repente Ou Repentinamente Redomão Adjetivo Diz-se de O cavalo recém-domado Que ainda não está bem manso Abre um cochete Do americanismo Redomão Feminino Redomona É também de uso em São Paulo Ver Cornélio Pires Quem conta um conto Reticência Página 16 No goiano Carvalho Ramos Encontra-se a par de Redomão Tropas e boiadas Página 76 A variante Rodemão Ibide Página 233 e 34 Fecha o cochete Refilão Lance difícil Apertura Agitação Não dicionalizado De Refilão Locução adverbial De raspão De través Refolhar Bater repetidamente Com os pés no chão Abre um Cochete Do Espanhol Rebolar Com dois L's Não dicionalizado Nesta excepção Nem como Intransitivo Regalar Dar de presente Oferecer Abre um cochete Abre aspas Um estanceiro Regalou-me Um pingo Tordilho Fecha aspas Esse uso do verbo Em tal sentido Com objeto direto De coisa E indireto De pessoa É próprio Do espanhol Em português Ele é empregado De maneira oposta Quanto ao regime Exemplo Um estanceiro Regalou-me Com um pingo Tordilho Fecha o rochete Rejeira Corda Geralmente De couro torcido Que Presa a cabeça Dos bois Com uma volta Passada pela orelha Do lado externo Serve para o lavrador Dirigi-los Quando presos Ao arado Ou A carreta De uma só junta De bois Reunada Reunada E que aparece E que aparece nas instâncias Adjetivo Ruim Ordinário De má qualidade Relancina Rapidez Velocidade Abra um cochete Não dicionalizado Precisamente nesta acepção Fecha o cochete De relancina Locução adverbial De relance Ligeiramente Passageiramente Abra um cochete A locução é também usada em São Paulo Ver Cornélio Pires Quem conta um conto Reticência Página 192 Fecha o cochete Rengo Adjetivo Diz-se do animal Ou da pessoa Que manqueja de uma perna Entre cochetes Ver Fazer-se de Sancho Rengo Renguear Claudicar Cochear Repontar 1. Procurar as éguas Para cobri-las Rufiar 2. Sentido figurado Procurar insistentemente Uma mulher Requestá-la Com a intenção de a possuir Não dicionalizado Nesta acepção Reponte Ato de repontar De manter o gado No pastoreio Sob vigilância Afim de que não se desgarre Ressolana Soalheira forte Soalheira Ressolhador Adjetivo Que costuma Ressolhar Ressolhar Resfolegar Ruidosamente O cavalo Do espanhol Ressolhar Com dois L's Restinga 1. Mata De pequenas árvores Ou de arbustos À margem De uma sanga Ou de qualquer outro Custo de água De pouca importância Permanente ou não Significado 2 Sanga Ou qualquer outro Pequeno curso de água Margeado por mata Daquele tipo Abre um cochete Na primeira acepção Corre em Goiás também Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 47 Amadeu Amaral Amadeu Amaral Consigna o termo Em seu dialeto Caipira Página 303 Com o sentido Aproximadamente Igual ao primeiro Aqui registrado De Entre aspas Tira de mato A peira de um rio Fecha aspas Fecha o cochete Resvalona Adjetivo Resvaladiça Não dicionalizado Retaco Adjetivo Diz-se de homem Ou animal De pequena estatura Mas Entroncado E forte Atarracado Abre um cochete Também se usa em São Paulo Ver Amadeu Amaral De Aleto Caipira Página 203 E em Goiás Ver Bernardo Elis Hermos e Gerais Página 109 No mineiro Guimarães Rosa A palavra parece aplicada A coisa Abre aspas Duas árvores adiantadas Sentinelas Um cangalheiro De copa trapezoidal Retaca E uma cajazeira Que oscila os brônquios verdes No alto das forquilhas superpostas Fecha aspas Sagarana Página 223 Retalhado Adjetivo Diz-se de Ou cavalo inteiro Que Em consequência de uma operação Fica a impossibilidade De fecundar as éguas Servindo apenas Para trazer as reunidas E despertar-lhes o cio O que facilita O trabalho do reprodutor Abre o cochete Está entre algumas vozes Regionais do Paraná De Silva Murici Fecha o cochete Retovar Cobrir com o Retovar Entre colchetes Do americanismo Retovar Também corre em São Paulo Vira Amadeu Amaral De Aleto Caipira Página 203 Fecha o cochete Retovar Couro com que se revestem As bolas Ou boleadeiras O cabo dos rebênques Etc Abre o cochete Como o Retovar De bola Tem as extremidades Franzidas Comparam-se com ele Os olhos Que tem rugas Aos cantos Fecha o cochete Retrovir Recuar Voltar Não dicionalizado Revira Tumulto Agitação Barafunda Barulho Abre um cochete Não registrado Nesta acepção Aldenino Freire Se dá revira-vira Com significado Algo semelhante De Entre aspas Desordem Busca Lufa-lufa Fecha o cochete Rincão Trecho de campo Onde há arroio Capões Ou qualquer mancha Ou qualquer mancha de mato Recanto formado Por acidente natural Não dicionalizado O mesmo que Rinconada Rinconada Igual Rincão Não dicionalizado Rio Grande Cidade Sede do município De igual nome Na parte sul Da Lagoa dos Patos Rio Pardo Município cuja sede A cidade do mesmo nome Fica no pontal Formado pelo Rio Pardo Ao desembocar No Jacuí Riscada Ato de riscar De fazer movimento rápido Ágil Como os do navalista Antes de dar o golpe Ou o do cavalo Ao ser sofreado repentinamente Quando vai a galope Abre o colchete Não dicionalizado Também o verbo riscar Não figura nos léxicos Com essa extensão De um dos seus significados Fecha o colchete Riscar Correr a galope Disparar Entre colchetes Não dicionalizado Neste sentido Rodada Queda para a frente Que o cavalo dá Quando o trote Ou a galope Montado ou não Abre o colchete Usado no Paraná também Ver Silva Murici Algumas vozes regionais Do Paraná Fecha o colchete Rodado Queijo circular Em forma de roda Não dicionalizado Neste sentido Rodeio Significado 1 Ajuntamento de gado Em campo aberto Para apartar Contar Examinar E curar As rezes Porventura atacadas De peste Ou de bicheira Etc Significado 2 O conjunto de gado De um rodeio Rodeíto Diminutivo de rodeio Rodela Mentira Patranha Rodilha Nome dado A pequenas voltas Que se fazem Junto à armada Do laço Quando este é manejado Rosário Rosário Nome de uma sanga Que é afluente Da margem esquerda Do arroio Caraipaço Fica no município De São Francisco De Assis Roubada Ato de roubar Roubo Entre rochetes Não dicionalizado Rouano Adjetivo Diz-se de Ou cavalo Que Sendo geralmente Mais claro Do que o alazão Tem cauda Crinas Orelhas E focinho De um amarelo Esbranquiçado Rufa Fazer tropel Abre um colchete Esta acepção Não dicionalizada É de uso No Paraná Também Ver Silva Munici Algumas vozes Regionais do Paraná Fecha o colchete Rufião Adjetivo 1. Cavalo destinado A reprodução Garanhão Pastor 2. Sentido figurado Indivíduo dado A namoros Femeiro Rufiar Procurar éguas Para cobertura O reprodutor Cavalar Rumbear Rumar Rumear Entre rochetes Americanismo Rumear O mesmo que Rumar Abre um colchete Do americanismo Rumbear Não dicionalizado Encontra-se em Alcides Maia Abre aspas Despingarda Tiracolo E pistola Cinta Lá rumeava Para sangas Fecha aspas Alma Bárbara Página 66 Fecha o colchete Rusgar Rusgar Fazer rusgas Brigar Abre um colchete Figueiredo registra a palavra como Abre aspas Neologismo de Lisboa Fecha aspas Definindo-a Abre aspas Fazer rusgas Entre parênteses Entre parênteses A polícia Fecha aspas Francisco Fernandes Consigna No sentido em que A usa Simões Lopes Com um exemplo De Afrano Peixoto Neste mesmo sentido Encontra-se Rusgar Em Castro Alves Como relativo Abre aspas Rusgando com o direito Que tem um velho amigo Reticência Fecha aspas Obras completas Tomo 1 Página 107 Fecha o colchete Rusilhonas Adjetivo D-C-D Ou botas de cano alto Feitas de couro amarelo Letra S Saicã Arroio Afluente da margem Esquerda do Rio Santa Maria Município de Rosário Salamanca Está definido pelo autor Entre colchetes Espanholismo Não dicionalizado Salamanqueiro Prestidigitador Não dicionalizado Salino Adjetivo Diz-se do boi Ou do cavalo Cujo pelo É salpicado De pequenas manchas Brancas Vermelhas Ou pretas Salseiro Barulho Briga Conflito Rolo Sampa Atirar Arremessar Sancho Rengo Ver Fazer-se De Sancho Rengo Sanga Pequeno arroio Que seca facilmente Sangão Aumentativo de sanga Santa Fé Planta da família das gramíneas Panicum Ribulare Muito empregada em quinchas Ou cobertura de ranchos Santa Fezal Terreno onde cresce em abundância A gramínea chamada Santa Fé Santa Luzia Palmatória A palmatória tinha Comumente Na sua parte circular Cinco orifícios dispostos em cruz São os Entre aspas Olhos da Santa Luzia A que se refere Simões Lopes Neto Leia-se Machado de Assis Abre aspas O pior que ele podia ter Para nós Era a palmatória E essa lá estava Pendurada no portal da janela À direita Com seus Cinco olhos do diabo Fecha aspas Várias histórias Página 239 O termo é corrente Ao menos em boa parte do Brasil Antenor Nascentes Registra-o no vocabulário De seu O Linguajá Carioca Em 1922 E o paulista Cornélio Pires No das Conversas ao Pé do Fogo Fecha o cochete Santa Maria Cidade na região central Do município do mesmo nome Entre cabeceiras do Arroio Cadena Santana Coxilha que atravessa De sudoeste a sudeste O município de Uruguaiana Santa Tecla Povoado à margem direita Do Arroio Moinho No município de Novo Hamburgo Santo Antoninho Onde Temporei Pessoa que é muito querida Muito animada Abre um cochete O mesmo que Santo Antoninho Não dicionarizado Fecha o cochete São Gabriel Cidade na região central Do município do mesmo nome A margem esquerda Do rio Vacacaí Sapeca Sova Surra Sumanta Sarandi Arbosto muito comum No rio grande do sul E de que há diversas variedades O sarandi Propriamente dito Pilantus Selovianos E o sarandi De espinho Ou sarandi De gargarejo Que é Sebastiana Hipofaifolia Pertencentes à família Das euforbiáceas O sarandi amarelo A terminalia australis Da família das cambretáceas E o sarandi mole Cefalanto sarandi Cefalanto sarandi Da família das rubiáceas Sarandizal Extensão de terreno Cuberta de sarandis Sarnagem Sarna Ronha Cavalá Não dicionarizado Segundo Segundo Aquele que é auxiliar Ou companheiro de confiança De alguém A sua segunda pessoa Não dicionarizado Neste sentido Seyuda Disse da mulher Que tem seios grandes Não dicionarizado Sentar Parar de súbito Estacar O cavalo que vai a galope Abre um pochete No menininho Do presépio O verbo está empregado No mesmo sentido De parar de súbito Em relação ao facão Vê-se como transitivo Nas flores do pampa De Múcio Teixeira Abre aspas Eu sento meu cavalo Reticência Fecha aspas Poesias de Múcio Teixeira Tomo 1 Página 323 O mesmo que Assentar Fecha o pochete Serenada 1. Chuva miúda e rápida 2. Sereno Relento Ser mondongo Meio duro de pelar Locução verbial Ser turbulento Muito dado a brigas Abre um pochete Mondongo Palavra espanhola Significa Pança de animal Pelar mondongo É Abre aspas Coisa difícil Complicada Fecha aspas Como se vê Nesta passagem Abre aspas Teve ele que ir à vila De pôr como testemunha A colar E coarar Uma tarde inteira Porque negócio com autoridade É pior que pelar mondongo Fecha aspas Dar-se a zambuja No galpão Página 35 Fecha o pochete Sesmaria de campo Medida correspondente A uma légua De frente E três de fundo Ou 13.068 hectares Cesteada Ato de cestear Sete em porta Jogo de cartas Variante do monte Jove-se com 21 ou mais baralhos Em uma caixa da qual o banqueiro tira duas cartas Fazendo nestas as apostas Não ficando reservada ao banqueiro nenhuma carta A vantagem dele consiste em pagar apenas 50% das apostas Quando a carta sai em porta Quer dizer Quando é a primeira a ser tirada E além disso Enganhar em tal caso O total apostado na outra carta Entre colchetes Não dicionarizado Silbido Silvo Sibilo Não dicionarizado Sinuelo Animal manso Que serve de guia a outros chucros E acalmando-os Os faz seguir para onde se deseja Abra um pochete Do espanhol Senuelo Não dicionarizada acepção Os léxicos se referem a ponta de animais Que se utiliza neste fim E não a animal No sentido acima Calhage Da sinueleiro Adjetivo Fecha o colchete Sobrante Adjetivo Que sobra Que sobeja Não dicionarizado precisamente nesta acepção Sobreano Idade de uma res De pouco mais de um ano Até dois Exclusive A res está de sobreano Abra um colchete De uso no Paraná também Versilva Munici Algumas vozes regionais do Paraná Fecha o colchete Sobre cincha Peça dos arreios Que serve para apertar os pelegos Feita de uma tira de couro Com uma fivela Abra um colchete Também de uso em São Paulo Ver Valdomiro Silveira Nas Serras e Nas Furnas Página 6 E em Minas Ver Afonso Arinos Pelo Sertão Página 169 Corre em Goiás A variante Sobre cincha Ver Carvalho Ramos Tropas e Boiadas Página 97 Fecha o colchete Socavão Grande Socava Lapa Gruta Esconderijo Soflagrante Momento Ocasião Flagrante No Soflagrante Locução adverbial No mesmo instante Abra um colchete Também se diz Sofragante Que Figueiredo Registra como Brasileirismo E Provisionismo Beirão E no Sofragante Que se vê Por exemplo Em Valdomiro Silveira Lereias Página 223 Fecha o colchete Sofrenasso Ato de sofrenar o cavalo Sofreada Sofrenar Puxar as rédeas do cavalo Para fazê-lo parar Ou recuar Sofrear Soga Significado 1 Corda de couro Ou de fibra vegetal Com que se prendem Os animais à estaca Quando são postos a pastar 2 Corda de couro torcido Que liga entre si As bolas das boleadeiras Abra um colchete Na primeira acepção O termo é de uso No Paraná também Ver Silva Murici Algumas vozes regionais Do Paraná Fecha o colchete Soledade Município Em cujo centro Entre cabeceiras Do arroio pontão Se acha cidade De igual nome Solferim De cura escarlate Ou entre escarlate E roxo Não dicionalizado Os dicionários Dão com o mesmo sentido E somente Como substantivo Solferino Solitária Solitária Célula de penitenciária Onde se isola o sentenciado Turbulento Ou perigoso 2 Célula de qualquer prisão Onde o detento Fica isolado Entre colchetes Talvez de uso Em todo o Brasil Solito Solito Sozinho Sem companhia Sonar Soar Ressoar Não dicionalizado Soquete 1 Cozido acompanhado de pirão 2 Cozido Sorro Entre parênteses Ver Guarachain Adjetivo Em sentido figurado Manhoso Dissimulado Astuto Matreiro Abre um colchete Sorro Corresponde Pronúncia do espanhol Zorro Com Z Não está nos dicionários O sentido figurado Fecha o colchete Sotreta 1 Cavalo mal Arisco Matreiro 2 Figurado Indivíduo ruim Vio Desprezível Sovel Laço muito forte Feito com tiras de couro torcidas Suerte Espanholismo Excelentemente definido Pelo próprio autor Página 213 Sumanta Surra Sova Sapeca Sumidouro Atoleiro profundo Variação Sumidor Não está adicionalizado Nesta acepção Suspender Roubar Furtar Raptar Letra T Taba 1 Jogo do osso 2 Osso com que se faz esse jogo Entre colchetes Ou moça Tentear Tentear Abra um colchete Variação de tentear Consignada apenas como forma popular nos subsídios de cortesão que manda confrontar o espanhol Tantear Fecha o colchete Tapear Guiar o cavalo quando sem freio por meio de tapas dadas hora de um lado hora de outro Tapejara Vaquiano Abre um colchete No paulista Valdomiro Silveira encontramos tapijara Nas serras e nas furnas, página 143 A palavra é, abre aspas, de uso geral no Brasil Fecha aspas Afirma, talvez com exagero, Bernardino José de Souza, dicionário da terra e da gente do Brasil Fecha o colchete Tapera Casa ou estabelecimento rural abandonado Tapuio Qualquer mestiço trigueiro e de cabelos lisos e pretos Tarca Pedaço de tábua ou de couro onde se assinala, com pequenos cortes, o número de reses marcadas durante o dia ou de quaisquer animais ou objetos que estão sendo contados Tarumã Árvore do campo Vitex Montividenses A qual, embora não se desenvolva muito, apresenta uma bela copa e tem o cerne muito rijo Tata Papá Papai Abre o colchete, não dicionalizado Vem nos léxicos com o mesmo sentido Tata Do espanhol Tata Usado na América do Sul e em Múrcia, província espanhola Conforme Ascazabi Abre aspas Mamita cá está um doutor que, por fortuna, é alegado Aqui viene a ver a Tata Consuele-se, vá a curarlo Fecha aspas Em Poetas Gauchescos, edição de Tiscórnia, página 231, fecha o colchete Taurá Adjetivo Adjetivo Cutuba Teatino Adjetivo Um, disse de cavalo, boi, cão e por extensão De coisas sem dono, que não se sabe a quem pertencem Dois Figurado Figurado Aplica-se a pessoas que andam fora de sua terra, de sua querência, como o animal sem dono Três Forasteiro Abre um colchete, de uso no Paraná também Ver Silva, Mulici, algumas lojas regionais do Paraná, fecha o colchete Temência Cuidado Cautela Precaução Prudência Tino Tento Tira estreita de couro, que serve para costurar ou para atar alguma coisa Plural Duas tiras pequenas de lonca, com que se amarra o poncho ao lombilho Ou se prende o laço na parte inferior deste Abre um colchete, do platinismo Tiento Feche o termo, no singular, em algumas vozes regionais do Paraná, de Silva, Mulici E no plural, no paulista Cornélio Pires, Cenas e paisagens de Minha Terra, página 56 Fecha o colchete Tercerola Papagaio Tercerola Arma de fogo usada pela cavalaria e que é um terço menor do que a carabina Entre colchetes, palavra espanhola não dicionarizada Ter marca na paleta, mas não ser tambeiro Locução Ser manso na aparência, porém decidido nas ocasiões necessárias Terneiro Bezerro Novilho Adjetivo Doce Manso Abre um colchete Também usado no Paraná, como substantivo Versilva, Mulici, algumas vozes regionais do Paraná Fecha o colchete Terneirote Terneiro muito novo Bezerrinho Terno Grupo de três peões que, nos rodeios, faz o serviço de marcação do gado Ter o estômago frio Locução verbal Ser indiscreto Ser bucho furado Ou bucho de piaba Tesoura Pássaro da família dos Tiranídeos Musívora Tiranus Também chamado Tesoureiro É de cor cinzenta nas costas e branca na região ventral E tem a cabeça preta com mancha amarela Testavilhar Tropeçar Tel-tel Ver quero-quero Abre um parênteses Segundo Von Eilerin Dicionário dos Animais do Brasil De São Paulo para o Norte O nome Tel-tel Abre aspas É talvez mais usado que o quero-quero Fecha aspas Denominação anti-sulina Fecha aspas Mas, pelo que se vê em Simões Lopes Também no Rio Grande do Sul Se usa tel-tel Fecha o colchete Timão Casaco grosseiro Curto Outrora usado pelos escravos e crianças para se resguardarem do frio Abre um colchete Também circula em São Paulo Ver o dialeto caipira Página 75 de Amadeu Amaral Que trata igualmente Da etimologia E de outros sentidos da palavra Fecha o colchete Tirador Espécie de avental de sola macia Ou de coru cru Que o laçador usa Afim de proteger as calças Ou as bombachas Dos danos que poderia ocasionar O atrito do laço No momento de prender com este o animal Abre um colchete O homem do campo gosta de exibir o seu tirador Que às vezes é de luxo Mesmo fora de serviço Fecha o colchete Tirana 1. Antiga dança acompanhada de canto Da qual havia muitas variedades A tirana grande Diversas tiranas de dois A tirana de ombro E a tirana tremida Ou tirana dos farrapos Ver fandango Abre um colchete Eis aqui Transcritas do cancioneiro Guasca De Simões Lopes Neto Algumas das quadras cantadas na tirana Abre aspas Eu amei uma tirana E ela não me quis bem Ai, agora vou desprezá-la Vou ser tirano também Todos gostam da tirana Mas é só para dançar Porque de uma tirania Ninguém deve de gostar Tirana Feliz tirana Tirana Que bom fandango De tudo vou me esquecendo Só de ti vou me lembrando Tirana Tira Tirana Tirana Vou te deixar Tirana Juraste falso Tirana Para me enganar Tirana Bela tirana Tirana do pé pequeno Eu te levo nos meus braços E não te molho sereno A tirana Quando puxa As pelancas da papada Adeus minhas encomendas Vai roncar a trovoada Fecha aspas 2 Descompostura Xingamento Abre um cochete Não está nos dicionários Esta última acepção Usa-se a palavra Em São Paulo Em sentido análogo A este Na locução Botar a tirana Em É igual a Falar mal de Abre aspas Não gostou Que botassem a tirana No outro Fecha aspas Valdomiro Silveira Os Caboclos Página 15 Na primeira acepção O termo é empregado Em Santa Catarina Veja-se Virgílio Várzea Mares e Campos Página 122 Em São Paulo Veja-se Valdomiro Silveira Obra citada Página 77 E em Minas Virafonso Arinos Pelo Sertão Página 7 Fecha o colchete Tirão Puxão Repelão Sacão Safanão Arranco Tirão seco Locução 1 Golpe inesperado Que leva o animal Quando laçado Ou pelo cabresto 2 Figurado Golpe repentino Choque Grande abalo moral De tirão seco Locução De verbal De golpe De um ímpeto Abre um colchete Não dicionalizado Esta última locução Fecha o colchete Tirar uma tora Locução verbal Brigar Travar luta Tiro Distância Que o parelheiro Corre na cancha Tironeado Adjetivo 1 Participa o passado De tironear 2 Abalado Tironear 1 Dar tirões Ou puxões Ao laço Quando a reis Nele está presa 2 Puxar pela rédea O cavalo Que obedeça Sofrenar 3 Dar tirão Puxar com violência Abre um colchete Não registrada A última excepção Fecha o colchete Tobiano Adjetivo Diz-se de Ou cavalo Cujo pelo Preto Vermelho Baio Gateado Rosilho Etc Tem grandes manchas Abre um colchete Abre aspas É termo criado Pelos sorocabanos Para designarem A montaria predileta Do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar Um magnífico Cavalo Pampa Por analogia Passou-se a chamar Tobiano A todo o cavalo Manchado de duas cores Tendo Mercê do intercâmbio Das feiras Entre sorocabanos E orientais Corrientinos Tal denominação Se estendido Até as campanhas Das repúblicas Do prata Hoje Ainda se chama Na república argentina Tobiano Ao cavalo Ou égua Pampa Fecha aspas Afonso Adifreitas Vocabulário Ninhengatu Página 192 No paulista Valdomiro Silveira Abre aspas Ainda ofereci A garupa Do meu tobiano E o giral Do meu rancho Fecha aspas Os caboclos Página 56 Tocada Ação de tocar De tanger O gado Não dicionalizada Esta acepção Topar Aceitar Uma proposta Ou convite Top Espécie Qualidade Laia Topetudo Qualificativo Do cavalo De grande Topete Isto é Que tem muito longas As crinas Que lhe pendem Sobre a testa Adjetivo Figurado Vido rústico Grosseiro Valente Destemido Poderoso Torcicão Ato de torcer Torção Torcedura Não dicionalizado Torena Ver Cutuba Torenada Um Grupo de indivíduos Torenas Dois Os Torenas Toso Toso Tosadura Do cavalo A qual se faz De vários modos Donde Toso A cangotilho Ou cogotilho Que abrange Uns dois terços Do pescoço Toso A meio Cangotilho Que é A metade Daquele O toso baixo O toso de cola E crina Etc Torear Provocar Afrontar Desconsiderar Trabuzana Indivíduo Destemido Valente Brigão Ventana Torena Taurá Traguear Ingerir Bebidas Alcoólicas Beber Entre Colchetes Alcides Maia Alma Bárbara Página 83 Usa Traguear-se Fecha o colchete Traíra Faca Facão Trançar Contratar Ajustar Atar Tranco Andadura natural Não apressada Do cavalo Trote Abre um colchete Formam-se com este substantivo As locuções Ao tranco A tranco E No tranco Fecha o colchete Tranquito 1 Trote curto Trote Tranco 2 Marcha Ou andamento comum Normal Como o do tranco Abre um colchete Formam-se com este substantivo As locuções adverbiais Ao tranquito A tranquito E no tranquito Em São Paulo Em São Paulo se usa No tranquito Ou no mesmo tranquinho Que para Amadeu Amaral Dialeto Caipira Página 220 Equivale a No ramerrão Fecha o colchete Traquitanda Traquitanda Porção de coisas misturadas Em desordem Abre um colchete Não dicionalizado Nesse sentido Que parece prender-se ao de Abre aspas Carro mais ou menos desconjuntado Veículo desengonçado Fecha aspas Que a palavra Traquitanda Traquitanda Tem e está nos léxicos Fecha o colchete Tratista Aquele que realiza Ou trata negócios Contratante Tratante Entre parênteses No sentido antigo Trepada Elevação de terreno Subida Lugar íngreme E alto Abre um colchete O termo figura Entre Algumas vozes regionais Do Paraná De Silva Murici Fecha o colchete Três Marias Ver Boleadeiras Treval Terreno coberto de trevo Não dicionalizado Trigo limpo Ver Não ser trigo limpo Trocar Orelha Ou trocar a orelha Locução verbal Mover o cavalo As orelhas Hora para adiante Hora para trás Por susto Ou em razão De qualquer coisa estranha Trompasso Um Encontrão Esbarro Peixada Choque Dois Figurado Choque No sentido moral Grande abalo Entre colchetes Não vem nos dicionários A acepção figurada Trompeta Indivíduo Ruim Ordinário Sem vergonha Tronar Troar Atroar Retumbar Tronqueira Cada um dos esteios da porteira Em cujos buracos se introduzem as extremidades das varas com que ela se fecha Tropeiro Tropeiro Aquele que conduz tropa Isto é, rebanho de animal vacum ou cavalar Tropilha Certo número de cavalos de pelo igual que geralmente acompanha uma égua madrinha Abre um colchete De uso em Minas também Ver Afonso Arinos Pelo Sertão Página 62 Fecha o colchete Troteada 1 Ato de trotear 2 Viagem mais ou menos longa a trote Abre um colchete Usado em São Paulo também Ver Valdomiro Silveira Nas Serras e Nas Furnas Página 220 Fecha o colchete Truco Jogo de cartas entre dois ou quatro parceiros Cada um dos quais recebe três cartas Truque Abre um colchete Quando só entre duas pessoas Diz-se Truco de mano Fecha o colchete Tucu Tucu Nome de um pequeno mamífero da ordem dos roedores Que tem nomes torquatos Abre um colchete A denominação De vem do ruído que produz quando está escavando ou roendo na toca Faz grandes túneis horizontais a pouca profundidade Acompanhando as raízes dos vegetais que o alimentam Verificam-se acidentes por vezes Quando o cavalo pisa sobre a camada de terra que cobre esses túneis Abatendo-a Fecha o colchete Tupaceretã Município em cuja parte oriental Entre os arroz, caixa d'água e caneleira Fica a cidade do mesmo nome Abre um colchete Tupaceretã É a forma tradicional Oficialmente substituída por Tupaceretã Deodoro Sampaio Em seu O Tupi na Geografia Nacional Consigna Tupaceretã Abre aspas A terra da mãe de Deus O patrimônio de Nossa Senhora Fecha aspas Fecha o colchete Tupido Adjetivo Grosso Espeço Compacto Cerrado Espessura Turuna Adjetivo Ver Cutuba